E daí? E daí, galera? Boa noite pra todo mundo, tudo certo aí, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos nos estúdios da produtora Hetz aqui em Curitiba, pra você que tá aí de outro estado, de outro país, de outro lugar do mundo aí. Estamos na cidade de Curitiba, capital do Paraná. Deixa eu baixar aqui meu áudio aqui. Enquanto isso, o pessoal continua compartilhando. Pra você que recebeu aí o link. Obrigado por compartilhar. Obrigado por estar junto com a gente aí em mais um podcast aqui na Hetz, pra que você possa acompanhar a gente aí nas redes, tanto no Instagram, também no Vimeo... Aonde mais, Felipinho? Vimeo.com, arroba Hetz CWB. No Instagram, arroba Hetz CWB. Pra quem tá ainda com dúvidas, como que a gente soletra aí, Hetz H-A-T-S, é o Hetz de chapéu. Que o nosso diretor, produtor, reprodutor e proprietário aqui desse recinto aqui, onde nós nos ambientamos no dia de hoje, ele usa chapéu desde que ele nasceu, né, Felipinho? Então, o cara pegou apelido que todas as casas que ele trabalhou, já que ele foi DJ, já que ele trabalha com a gente lá na Cancun, também faz negócios pra 202, lá pra tabacaria de Pinhais. E sempre tá com o tal do chapéu. Então, ele que nos convidou pra vir aqui hoje, pra participar e convidar amigos, pra convidar a galera aí que também tá antenada na noite e que faz produções sempre ligadas aí ao que tá rolando na cena, principalmente aqui da capital do Paraná, pra você que tá de fora aí, a gente vai falar sobre uma festa que acontece aqui em Curitiba, né, mais precisamente lá na sociedade morguenal. Bom, comigo no dia de hoje aqui, no meu lado esquerdo, na minha frente, um cara que a gente se conhece já há um bocado de tempo, né? Uns 30 e lá vai bordado. Não, não vamos falar muito porque aí o pessoal vai descobrir a nossa idade, melhor que não. Então, então, vamos se falar... 58 e 41. É, isso. É invertido, né? 58 anos de noite que o Marcelo Bentinez participa das casas aí, né? Desde a época que a gente tocava, não era nem com vinil, porque não tinha um vinil ainda. Era com acetato. É. Era só o material do vinil. Era só o material do vinil. Então, a gente gravava aquilo dali, o acetato, pra poder fazer as noitadas aí. Então, comigo aqui, Marcelo Bentinez, o DJ residente dessa festa aí que a galera tá começando a conhecer, que tá na terceira edição, que é uma festa chamada Celebration. Tá se tornando um ícone dentro do segmento porque a dupla aqui, tanto o Marcelo quanto o Thomas, já atuaram em outras frentes aí, junto a outras equipes de som, que também fazem as festas de flashback aqui em Curitiba, região metropolitana, e outras cidades aí. Mas é um novo conceito. Exato. Então, a Celebration entrou com uma nova proposta, uma proposta justamente entrando no segmento flashback, mas notando e acompanhando tudo o que tava faltando nas outras casas aí, nos outros festivais, nas outras festas, tal, tudo mais, e corrigindo alguns erros, né? Esse cara que tá na minha direita, que é o Lua. Na minha frente aqui, à esquerda, o DJ Thomas Bentinez. Thomas, obrigado pela participação aí, pelo convite. Eu que agradeço o convite de vocês aí. Então. Marcelão, dá um alô aí. Boa noite, turma. É, hoje vai pegar fogo essa mesa redonda. Então, a mesa não é tão redonda assim, mas a gente vai fazer de conta que ela é. Tem, 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 damos um jeito. Felipinho, tem aquele taco de beisebol lá. Pega aquele que tem o... As pontas, os pregos nas pontas. Exato. Boa. O Lua tá aqui do meu lado. Ele que foi um dos idealizadores da Celebration, e que convidou aí o Marcelo e o Thomas pra participar desse evento, que agora tá se tornando tão conhecido, e tá levando, assim, quase que uma chancela, né? Um selo de festa de qualidade. Então, conta pra gente aí. Celebration, a festa que Curitiba escolheu, né? Mais ou menos isso. É, sim. A gente veio com a nova proposta. Não viemos pra tomar espaço de ninguém. Não viemos pra disputar com ninguém. Não. Nós viemos com uma proposta nova. Uma ideia nova, pra quem realmente gosta de um bom flashback, né? E quando eu fui convidado pra fazer a festa, eu falei, pô, eu tenho que pegar alguém de porte, né? Alguém que tenha um pouco de história. Sim, sim. Ou muita história, né? Aí eu falei, pegar quem? Se todas as equipes de som hoje estão no mercado, todas têm as suas festas. Aí eu conversei um pouco com o Marcelo, chamamos o Thomas. Quem chamou o Thomas foi o Marcelo. E estamos aí firme no propósito. Estamos aí na terceira edição, com mais duas já programadas, né? Mas... Três. Já tem até o final do ano, já tá marcado, então. Temos. Temos programados. Vamos fazer uma surpresa, uma dobradinha, sexta e sábado. Não vamos falar o que é ainda. É uma novidade aí, sexta e sábado aí. Mas fiquem atentos, né? Dia 20 e 21 de outubro. Mas a gente tá pra frente. Mas já vamos se preparando, que é algo inédito na cidade. Deixa eu mandar um abraço aqui. Manda lá, Marcelão, manda lá. Com um rendinho antes de... Fica à vontade. Um abraço pro Renatinho. Renatinho é o nosso locutor oficial da Celebration. Tá aí no YouTube, ali, assistindo a nós, na live. Ele que é o apresentador oficial. A Eli Soares tá ali. Bacana. Tiaguinho, um abraço. DJ Tiaguinho tá ali. Mais conhecido como Sapinho. Sejam todos bem-vindos aí. Convida a galera e vem assistir. Nós vocês vão dar muita risada hoje. Só não vai ter música, mas vai dar um papinho bom. Então, vamos fazer o seguinte, pra começar e assim, e a gente aumentar o nível de compartilhamento. Lua, o que você acha? Quantos pares de convites que a gente pode já começar a... Vamos sortear pra quem... Felipinho, acompanha pra quem compartilhar mais aí, galera. Pra quem colocar o link, manda no WhatsApp, manda no grupo da família, espalha por aí. Vamos começar com três pares? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Bom, eu sou mão fechada. Vamos começar com dois pares. Dois pares, beleza. Se a galera aquecer, a gente aumenta. Maravilha. Beleza? Dois pares a partir de agora, então, compartilha. Quem vai tá acompanhando lá é o Felipinho. Ele vai falar pra gente aí e a gente vai sortear, primeiramente, dois pares aí pro próximo sabadão, oito da noite, ou oito ou nove? Oito. Oito da noite. Até o nosso horário é diferenciado. A gente já começa cedo. Nós fomos pioneiros nesse horário. Pra terminar cedo, eu vou domingo com a família, contando a história de como é que foi a sua noite celebration. E nova, porque quase que ninguém começa nesse horário, né? Não, novidade. Esse horário é novidade. O horário foi novidade. É novidade. E deixa, eu acredito que o acesso ao público que também não curte muito entrar em balada pela madrugada, e aumentou bastante, né? É, sim. Então, é um pessoal mais família. É um pessoal que, geralmente, nesse horário, a gente não vai encontrar encrenca, não vai encontrar ninguém pra lá de Bagdá. A gente tinha o pensamento que até as duas, do máximo três horas da manhã, quem queria se divertir, se divertiu. E a gente notou nas outras festas que o povo aderiu o nosso horário. Às 19h30, já tem gente na portaria. É, a festa passada, chama de abrir a portaria 19h30. 19h30. Já tinha gente lá fora. Inovador também, inovador. Até aumenta o acesso e, nesse horário, 16 anos pode entrar nesse horário? Sim, a gente tem um acompanhante. O acompanhante é fazendo ali as regras do clube, porta e acesso. Sim. Diga lá, Filipinho. Os quatro telefones conectados ao vivo aí, começa a dar uma oscilada aqui na internet. Ah, ok. Ok. Eu vou deixar o vídeo no pause, que daí você consegue ver o comentário, mas não ver o vídeo, entendeu? Maravilha. Eu vou deixar o meu conectado, então. Dei vocês, dei... É, o meu eu não deixei, eu deixei pela minha, normal. Maravilha. Vamos voltar. Vamos lá. Lua. Voltamos. Voltamos, Filipinho? Voltamos. Maravilha. Então, nesse horário aí, realmente o acesso melhora e tendo a possibilidade da pessoa poder entrar com alguém aí de 16, 17 anos, é muito legal, porque é uma festa que já por tradição, ela já chama um pessoal mais família, né? Já chama um pessoal assim. É, já tratando de flashback já é mais... É uma galera, é um pouquinho mais que não tá ligado em tanto fazer ali como uma balada só pra bebeleira, só pra mulherada, só pra... A cabeça deles é diferente, né? É. Comportamento é bem diferente. É, é outro segmento. A gente que trabalha na noite, entende muito da noite, é um segmento diferente. Mãe com neta, pai com neto ali, e se divertindo, tá bonito de ver. É uma proposta, uma proposta que eu acredito que pro público de Curitiba funcione muito bem, porque Curitiba já é tratada no Brasil aí como uma capital diferenciada, como o pessoal que tem uma vivência até um certo nível cultural diferente do restante do Brasil. Então, eu acredito que seja um sucesso mesmo. É como os artistas falam, né? Se Curitiba aceitou, o Brasil aceita. Exato. Deu certo aqui, que é um povo extremamente chato, né? Põe chato a dizer. Eu falo porque eu sou curitibano. Eu também. Nasci de criado, Marcelo também, Thomas também. Você pode perguntar pra mim. Nasci de criado. Mais um diferencial que nós temos lá, o nosso salão é enorme, pra mil e duzentas, mil e quatrocentas pessoas. Nós estamos trabalhando com um limite de setecentas pessoas. Bacana. Não é a questão de lotar a casa, é trabalhar com qualidade, pra quem gosta de dançar, ter um espaço bom, arejado, né? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Garçom, à vontade, pra você não ter fila. Pra você ficar tranquilo. Tem clientes nossos que vão lá e não saem nem da mesa. Ficam dançando na mesa. O conforto é diferencial. A gente tá dando um upzinho a mais pro nosso cliente. Contando um pouco da história do flashback aí, deixa eu perguntar, colocar na roda aqui agora, vamos começar a falar das histórias. Ai. As histórias da... Do que rolava na noite aí, por que do flashback, por que da... Esse meio das festas aí que estão acontecendo agora, tanto em outros clubes, quanto virou uma moda, agora pra Curitiba, né? Então, o que que vocês acham que a gente vai saturar uma hora? Tem muito ainda a ser explorado e tal, tudo mais? Tem muito. Porque tem muito público, né? Tem. Tem público pra todo mundo. Não saturou em 30 anos. É. E de algum tempo pra cá, a qualidade musical, tanto nacional quanto internacional, caiu muito. Caiu não, parou, né? É. Não, não, vamos respeitar uns e outros aí, né? Não, não. Até o ano 2004, podia você falar que escutava música, que você corria atrás de música. Eu, particularmente, pra mim, né? Dali, passou de 2004 pra frente, você acabou. Você acabou. Você não tem mais aquilo de falar, nossa, lembra daquela música lá que tocava em 2005? Não, não existe. Eu acredito que muito se deve tanto à internet toda, né? É. E por tabela, o que aconteceu foi que a internet quebrou gravadora. A internet foi um bem que virou um mal. É. Começou com a onda do Napster ali, quebrando todo mundo e tal. E lançou que você... Mas não era aquele que fazia lá quando vinha as mensaginhas. Como é que é? Cara, não lembro, velho. Fazia uma linha lá na tela do computador, não lembro. Mas você também teve o emule, o emule de muita gente também. Emule, todos os torrents ali, quando começou... Tinha aquele Ares lá que você pegava uma música, vinha 60 vírus junto e dava pau na máquina. É. No começo, né? É. Porque a tentativa das gravadoras ainda em sobreviver nessa época e tentar burlar de alguma forma de você piratear online... O CD, na verdade, já quebrou, né? É, a gravação do CD. Começou ali e depois veio o online com o Torrent, com o Napster. Todo mundo podendo acessar e, entre aspas, né? Piratear o que a gravadora cobrava. Aí a gravadora falou, vamos ganhar aonde? Não tem aonde ganhar. Aí não tem... Se não tem dinheiro, não tem onde investir. E daí era cada um por si. E o que virou, né? É. É o que virou, porque hoje o que manda na música, o que manda nas demandas do povo que investe pesado como sertanejo é o produtor que é dono da dupla, que é dono do escritório, que faz o festival tal. É ele que paga todo o esquema que era pago antigamente pela gravadora. E aí se produzia muita coisa boa. Por isso que a gente toca hoje, nas festas de flashback, muita música boa. Porque tinha o respaldo por trás ali de grandes produções ali. Grandes produções. Vamos puxar aí grandes produções aí da época dos anos 80. Internacional? Internacional. Um CD do Michael Jackson. Era uma loucura aquilo dali. Tinha Quincy Jones por trás. Tinha produtores os mais caros do mundo e renomados. Os melhores músicos. O melhor estúdio. O melhor produtor. Então dali só saía coisa boa. Que é o que a gente toca hoje nas festas. O porquê de hoje desistir, assim. O povo fala, não, virou modinha. Chega um pouquinho mais perto lá, Marcelão. Faz favor. Virou modinha flashback. Não é modinha. É que até hoje você vê, assim, o pessoal mais novo indo nas festas flashback por quê? A música é boa. É o que sobrou de bom. A qualidade da música é boa. São cantores bons, assim. É diferente de hoje. Sim. Você vai fazer... Não tô falando mal de ninguém. Não tem como você fazer hoje uma festa. Viu? Vamos fazer um flashback de 2010. O que que você vai tocar, filho? Aí não tem qualidade. Entendeu? A qualidade musical, todos entendam bem. Isso. Não existe qualidade musical. Na minha opção. Na minha... No meu ver. Assim, não existe. Os anos 80 foram... Pra quem viveu. Eu vivi. Lua viveu. O Julio viveu. O Thomas pegou já a época do 90. Mas pra quem viveu a época do 80... Nunca mais. Nunca mais. A qualidade que a gente tinha. Que a gente escuta hoje as músicas, assim. É o que o povo quer. O pessoal quer ir nas festas. Quer escutar aquilo. Que eles escutavam na rádio. Que eles queriam gravar. E naquela época o senhor também falava... O Julio era da rádio, viu, galera? É. Ele falava em cima da música pra sacanhar. Pra não deixar o cara gravar. Quando chegava pra desanunciar, falava em cima. Falei... Puta, o cara... Ele já pegava no começo e no final. Já pegava o deck e já metia na parede. Os amigos da noite que estão no salão, eles até criticam um pouco quando o DJ repete a música. Mas se dependesse do público, tem música que tocaria três, quatro vezes na noite. Ah, com certeza. Tem música que o público gostaria que tocasse mais de uma vez na noite. Mas por praxe o DJ não repete. Mas o cliente chega lá, às vezes ele saiu pra ir até ir no banheiro. Saiu pra dar uma fumadinha, ele volta. Não tocou aquela música. Tocou na hora que ele não tava. Ele quer que toque de novo. E mesmo quando ele ouviu, no finalzinho, ele quer ouvir de novo. A saideira, faz a saideira. Chega, não sai, repete aquela lá e tal, né? Isso. E como a gente tem o nosso parceiro que não pode comparecer, o Bira, sempre fala... É, um abraço pro Bira também. Um abraço pro Bira. A gente tá buscando as memórias afetivas. O Bira é um dos produtores? É. O Bira é um dos produtores que me convidou pra fazer a festa. Um dos fundadores. Legal. Ele tá assistindo aí. O Bira tá ali, ó. Abraço aí, Bira. Um amigo de infância, me conheceu quando eu tocava antigamente, no tape deck ainda, resolveu fazer a Cerebrecha, me convidou, aí eu chamei essa dupla dinâmica aí, Batman e Batman aí, pra festejar. E pelo que eu tenho notado lá no público, que eles tão trabalhando lá e eu tô batendo papo com a galera, a procura tem aumentado. Que legal. A procura tem aumentado. Pelo menos no nosso caso, tem aumentado. O Lua fica mais naquele backstage, sabe? De contar o dinheiro. É. Não, não, não. Esse aí é o Bira que faz. Essa parte é a única parte que eu não sou convidado. Ali nós somos assim, é braço e antebraço. A única parte que eu não participo é de contar o dinheiro. Até o pessoal tá brincando comigo na internet ali, eu tô com um bordão lá. Eu não aceito elogios. Quer elogiar, elogia o Marcelo, o Thomas, o Lira. Ah, sim. Elogia. Eu quero a reclamação. O que que não tava bom pra mim melhorar na próxima? Pra poder aprimorar na próxima. Exato. Eu sei que você é louco que é, mas eu vou deixar aqui. Então, eu tô com esse bordão. Eu só aceito a reclamação. Boa. Nós estamos abertos pra reclamação, sugestões. Sim. Voltando no assunto. Pra aprimorar. Manda ver, Tomás. Antigamente, existia aquele negócio assim, né? Você escutava uma música hoje, não tinha acesso a nada, né? Você ficava ali, tempo e tempo e tempo, tentando achar, tentando comprar a fita ou disco que fosse, né? Ou até mesmo o CD. E a música nunca era esquecida. Hoje em dia, se você pegar um lançamento, você vai tocar ela uma, duas, três semanas, já na quarta o povo já tá deixando de lado. Por isso que o povo não esquece do flashback. Porque é eternizado, né? O negócio ficou cravado. É, hoje ele tá nas mídias instantâneas, né? Por isso que se torna tão... O Renatinho falando que hoje as músicas só falam bumbum até descer no chão. É. Pior que é, Renatinho. Tudo o que é produzido através do TikTok, do Instagram e de que rola hoje do que a gente chama do funk atual, né? Ele é instantâneo. Ele é aquele boom que dura... Passageiro o negócio. É. A gente que enfrenta, eu e o Felipe, todo final de semana, principalmente, não tanto na 202, mas mais na Cancun, que é uma casa que a playlist, ela é toda dedicada ao sucesso. É o que toca na rádio, o que toca na 98, o que toca em rádio popular. E a gente toca o que tá rolando no TikTok. E o que é meninada, porque o nosso público lá, a média do nosso público é 20 anos de idade, né? Se fosse pra deixar até o povo de menor entrar, seria 12. É o que tá na boca do povo. Se deixar, se deixasse entrar, o nosso público, a média seria acho que 15. 12 já tava entrando, 15 tava lá rebolando o TikTok, né? Você tocou no assunto agora... É o que a gente não pode deixar entrar, então entra de 18 a 20 anos, a gente não tem um público acima disso daí. E é muito instantâneo. Eu sei porque, às vezes, eu tô com o Batata ali tocando, com o Nicolas, com os convidados lá, o Black Drum, o Liutec, que é tudo muito instantâneo, produzido durante a semana, que toca num sábado, em outros dois ou três sábados já não funciona bem. E ela já tá morrendo. É, a primeira reação da galera ali. Ela foi uma trend que subiu, alcançou o ápice do TikTok e ela começa a morrer muito rapidamente. E ela some e desaparece ninguém. Mas lembra, se você for tocar, a casa tem um ano e meio, tocar o que a gente tocava há um ano agora, o público cruza o braço e te olha lá. O que que tá rolando aqui, né? Não é mais aquele top 10 que ficava seis meses, um ano? A trend não é mais essa e você tá desatualizado e você tá fora de moda. Vou falando em trend, então, do TikTok. Você viu a música que eles fizeram agora, que tá no TikTok aí? Qual delas? Nossa. Qual delas? Porque a gente conhece tudo. Por isso que eu te falo... Fica ligado no rádio o dia inteiro, né? Não, por isso que eu te falo assim, Julinho, que as coisas aconteceram em 70, 80. Eles pegaram a música do Eruption, que é a música de 79. One and Ticket. E não regravaram a música aí agora? Ah, tem várias assim, né? Entendeu? E agora que eu tô falando dessa época de música, o porquê. Porque você pega uma música de 79, homem. Muitos que tão dançando TikTok nem sabem o que que é o Eruption. Nem imagina. Nunca ouviu aquela música. É capaz de falar assim, não assista a música. Você viu aquela música nova que tá tocando TikTok? Então, entendeu? Inventaram agora. É. Por quê? O Zé Felipe pega várias. Tá estragando as músicas do pai dele já ali. É a trilha incidental que ele usa ali. Um abraço pro Sandrinho. Cinco segundos e pau. É. É isso que acontece. É tudo sampleado agora, né? Deixa eu só mandar um abraço pra essa galera que tá aqui correndo. Mas é claro, manda ver, manda ver. Igor Samuel, meu genro, boa noite. Seja bem-vindo. Sandrinho tá por aqui também. A Eli. Minha esposa, Andréia. Luana. O Bira tá ali. Obrigado, Bira, pela bancada e respeito. Tudo, velho. Didieron. O Heron que é lá da Cancun também. Grande, Heron. Grande, Heron. Um abraço, Heron. O nosso engenheiro de som. Gente boa demais. Agora o resto aqui, falta o óculos. Daí vocês lêam. É, Cida. Cida também, parceirona. Ah, Cida. Um abraço, Cida. Cida é minha companheira. É a nega do nego. É a nega, né? Aí, deixa eu mandar um abraço aqui. Compartilhe, galera, que nós vamos sortear um par de ingressos aí, hein? Osni Ramalho. Esse é parceiro também do bairro. Esse é a terceira festa, é a terceira que ele vai. É, maravilha. Ele é a esposa Olivia. Aí ele vira na quarta, na quinta, na sexta. Esse é ele. Vai em todas. Que show, velho, que show. Vamos compartilhar. Galera, tem um par de convites que a gente vai sortear daqui a pouco pra vocês aí. Ó, o Igor falando, me manda um abraço, sogrão lindo. Abraço, meu gênero. Não, o problema é ter que aturar isso, né, velho? É ter que aturar. Não, não, mas ele sabe que o sogro é lindo, né? Que brincadeira. Igor, ainda bem que você é coxa branca, hein, velho? Mas eu não lembro em casado, tá? Em casado não tá nem nós. Eu tô namorando. Também não é coxa branca? Não. Que coisa. Lá em casa só entra a única que deu um desvio na porta foi a Julita. Que isso? Não, é que a Julita, ela é extremamente refinada. É, não, mas é coxa branca. Uma menina criada... Nada contra os coxabrancos, mas eu não gosto. Ela foi criada com leite ninho, nan, entendeu? Nan, 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 nan. É, por isso que ela é coxa branca. E um abração pra Adriano, né? Adriano Stoffel. Stoffel, isso aí é uma... Abraça, magrão. Uma das lendas da... Da noite. Da noite aí. Tá mais pro Mato Grosso ou mais pra cá? Mais lá, né? Mais lá, Mato Grosso. Acho que ele vem pra cá em novembro. Show de bola, velho. Aí a festa é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí combinar o dia de você ir lá pra ter um papo. Churrasco na produtora, já que tem uma... Tem um salão de festa aqui com piscina, né? Trazemos o Stoffel pra fazer um podcast aqui, né? Que isso, velho. Que isso. Vamos passar uma carne pra nós, né? Malice. Trazemos ele só pra passar carne. Deu sacanagem da carne. É capaz dele deixar queimar a carne pra ficar batendo papo, né? E é por aí. Não, a carne pode deixar que eu coma. O Lula tá uma panela. É, Lula. Bom assador. Silvio Vidal. Esse é parceiro aí. Tô fazendo uma parceria com ele aí. É, Silvio Vidal. Já tô sabendo da parceria, ó. Tudo meio que baixo dos panos por enquanto aí, mas... Tem o meu apoio. Tamo firme. Deixa eu mandar um alô aqui pro Luiz Kepen, que é o DJ Marcelinho. Ele está aí? Deixa eu compartilhar aqui com ele e com a esposa dele, que é minha irmã. Aham. É chata, mas a gente é boa, rapaz. É chata, mas a gente é boa. É. Ela já foi coxa branca um dia, viu? E pelo marido ter corrompido... Ela virou paranista. Ela virou paranista dele. Que ela não é atleticana. Agora, a Júlia é uma atleticana inveterada. Meu Deus, cara. Aquilo dali foi assim, tipo... O filho... O pai tanto que apitou na cabeça da filha, que ela foi obrigada a se corromper. Mas tudo bem. Tudo bem. Isso que foi nascido em Curitiba, criado em Curitiba, e não é coxa branca, né? É. Mas e daí? Eu nasci em Curitiba. E sou atleticano roxo? Na verdade, você pensa que nasceu aqui. Ah, vai. Você é um agregado. Ah, meu Deus. O único que não sofre aqui sou eu, então. É neutro. Não entendo nada de futebol. Pô, o Lua é paralista. Nada. Não entendo nada de futebol, cara. Não. É Trieste. Nada do... Vila Foní. Vila Foní. Vila Foní. Olha, olha. Quase virei uma época aí, combate barreirinha, rapaz. Pura combate barreirinha. Olha aí, um abração pro pessoal da Branche que comparece na festa lá também. Era combate barreirinha, tava quase virando, rapaz. É verdade, é verdade. Falando aí, pessoal que comparece na festa lá. Diga lá, Lua. Flávio Aparecido. Eu quase não presenciei, mas eu tô sabendo. Com o meu amigo Marcelo Bertinez. Andou armando alguma coisa. Uma surpresa na questão de iluminação pra galera aí. Não tem como contar, é só chegando pra conferir. Só indo lá que vocês vão... É algo novo também. É antigo, novo, que ninguém tá fazendo mais. E a gente resolveu fazer. O Marcelo tá experimentando fazer um visual diferente lá. A festa passada já foi... E a outra também. Já foi uma situação bem... Explica pra eu tentar entender aqui. Bicho, a estrutura que foi montada lá foi absurda. Então tem novidade na estrutura da festa e iluminação. É isso? Bacana. No geral, no caso. Bacana. Então, vamos lá. Pra quem foi, já gostou da primeira, da segunda, da terceira, daí vai se apaixonar talvez daí. Vai querer em todas as edições. E lembrando que nós temos edições até novembro. O Lua comentou de... Em dezembro entramos em férias coletivas. Boa. O Lua comentou de um ground. O ground é onde fica instalada a iluminação. O ground vai estar em cima da pista. Certo. Num formato... É, e aí encerra o assunto. Não, porque é um... Aí é só ir pra ver. Aí não encerra o assunto, senão... Aí é só ir pra ver. Porra, daí vai mudar. É um spoiler que daí não vai dar certo, né? É, não vai mudar o spoiler, daí dá noço, né? Queimou a largada. Não, já queimou a largada. Aí não, né? Quer queimar minha McLaren, tá louco? Tem um parceiro bom que tá fazendo a iluminação pra nós lá, fazendo o som pra nós também. Um abraço pro Calil, pro Fernando, pro Flávio, pro Bruno. Como é que o sobrenome é do Calil? Eu nunca descobri. É não ser um pequeno homem, mas um grande profissional. Um grande profissional. Gente finíssima. É Lusa. Lusa. É, mesmo, é do Ito lá e do Mai. Do Mai, Lusa. É, da Jefferson. Calil é cria deles lá, da época de anos 80 lá. Ele é cria, mas não é parente deles. São parentes, sim, são parentes. Meu pai. Eu lembro muito bem dessa história, tava junto lá. Que loucura. Não, são parentes, são quase com o irmão, rapaz. O Ito e o Mai foram buscar o Calil lá em Mauá da Serra. Mauá da Serra. Eu tava junto nessa época. Meu Deus do céu. Eu tava junto lá, velho. Você pisou na lama mesmo. O Ito tá ligado aqui. O Ito tá ligado aqui. Eu pisei na lama aí. Eu tava ligadinho aqui. Devem uma visita pra nós na festa lá. Ô, Raito, um abraço, hein? Quantos anos eu não te vejo, hein? Cara, o Ito, hein? Jocelito. Jocelito. Jocelito, Maia. Porra, o Ito e o Mai, a gente trabalhou junto na Caio Bá. Na época do Titão? É. O Mai... Na verdade, o Mai eu trabalhei na Caio Bá e o Ito na Alternativa. O Mai, quando tava na Caio Bá e o Ito, a gente tava em Morretos junto. Com a Jefferson. Ficou algum tempo. Clube cruzeiro. Opa, operário, operário. O operário. O Ito nós gravava fita. O Ito nós gravava fita de noite na casa dele, ó. É verdade. Dois setecentos e cinquenta e nós, pau, gravando fita. Meu Deus do céu. O pessoal fala, até foi comentando, ó, o Lu é o contador de história. É que os meus amigos, é exemplo do Marcelo aqui também, a galera casou com dezoito, dezenove, vinte anos, né? E eu fiquei na vida, na noitada, fui casar com quarenta. Então, eu curti muito, aproveitei muito, festei muito. Tem muita história pra contar. Eu vivi muito, né? Então, o Calil, a gente foi lá em Mauá da Serra, lá, fazer, tocar umas músicas lá. E não deu nada, as faculdades estavam em greve, né? Que loucura, velho. Depois, com o Mai, com o Ito, ficamos um bom tempo lá em Morretos. O Gilson, o Zezinho, que tá lá com o Jubar, lá em Paraguá. O Calil, o Calil, ele convidava os locutores de rádio, assim como eu, inocentes, né? Muito jovens e muito... A gente conhece tua inocência. Na adolescência. E o Calil falava assim, cara, pago tua passagem, hotel e comida. Vamos? Falei, vamos. Aí, eu fazia lá pro Calil, e a gente fez lá em Mauá da Serra, alguns paqueras na avenida. Era uma desgraça que ele fez. Nossa senhora! E ele pegava um caminhão... Esse é o outro escuro do Calil, eu não sabia, né? A gente pegava um caminhão... Ó, Calil, vão derrubar o Calil, tá ali, ó. Vão derrubar as planches. Vão acabar com a avenida dele. Aí, ele pegava um caminhão e metia no meio da praça lá e fazia... É, o Calil tinha os parceiros lá, o Milton, lá. Na época, a gente foi, nós ficamos na casa do Milton, lá. Cara, lembrei de umas desgraças do Calil, cara. Me lembrei do Guitarra de Ouro. Em Mauá da Serra. Não sei o que ia conhecer, não sei o que ia conhecer, não. Ó, o Renan, só assim... Mauá da Serra, Guitarra de Ouro, eu tava na Caiobá. O Renatinho ali tá comentando aí, toma as vejas aí. Me responde o Renatinho. Porra, Calil. Você tá me devendo o meu cachê até hoje, hein? São Pedro do Ivaí, ó, o Flávio falando. O Flávio é o nosso iluminador. Ah, é? É. Como é que é? Ah, é, a gente tem lá na Cancola o Gustavinho e o Cássio. Agora é o Xande que o Cássio foi pra 202. É tudo a turminha que fica ali com o Heron. É, aqui tá... Toda a facção. Toda a facção do Heron. Aqui tá a nossa galera do Celebration aqui, ó. Calil, Flávio, tá ali. Deixa eu agradecer o Renatinho pelo comentário aí, que é um grande parceiro. E sempre que a gente trabalhou junto aí, a parceria foi show de bola, cara. Não tem reclamação nenhuma. E se você deixar, eu derrubo uns caras da antiga aí, viu? Não vamos deixar. Não vamos deixar. É só marcar o churrasco e a pinga, rapaz. Não, não, não. Melhor deixar quieto. A pinga tá garantida, falta só a carne, só. Pô, vocês não mostraram a pinga ali, né? Os caras tão tomando pinga aí, galera. Não, 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 deixa ali, deixa ali. Não, tô brincando. Na verdade, é um chá. É um chá. É um chá que... Só que aquele chá engana a bobo, sabe? Passa ali. Amanhã tua cabeça tá com um sino de igreja. É um chazinho que... É feito aqui na própria produtora, aqui na Hetz. E o pessoal inventa de... Chá marreta, né? É, é o chá marreta. Cada gole é uma paulada na minha. Cara, é esse aqui. É o Roberto Piscinini que traz pra gente, ele que é um cachacier. Tem o sommelier e ele é o cachacier. Ele produz em casa a cachaça e traz pra gente aqui. É um cara maldoso, viu? É um cara maldoso porque... Desgraça, velho. Eu não sei porquê. Só um pouquinho. O Lu tomou um golinho e já tá tudo vermelho? Só um pouquinho. É pra que o barilho do tempo. Por isso que eu falo que eu não lembro, rapaz. O Calil lembrou que o Guitarra de Ouro era em Ortigueira. Ortigueira? Não era em Mauá da Serra. Era antes da Serra, aqui. Cara... E o Calil me arrumou uma gata aquela noite, velho. Ih, Calil! Calil! Se tua mulher estiver, tire, porque o Julinho... Derruba a prancha. Pô, a mulher só tinha os dois zagueiros aqui, ó. Era o que tínhamos, era o que tínhamos. Era o que tínhamos na noite, né? Anos 80. Anos 80. Era a gata da noite. Chamava até de meu amor, né? Final da festa, né? É loucura. O Julinho até no começo de festa chamava de meu amor. Que isso, velho. Paquera na avenida. Olha aqui, ó. O Flávio falando aqui, ó. É que paquera na avenida era um lance que ocorria muito no interior e era tradicional da cidade, já. Da equipe de som da cidade, quando tinha som, arrumava um caminhão emprestado lá do seu Zé. Ela parava na cidade e colocava um monte de W-Orne em cima e um locutor louco pra fazer os recadinhos de amor pra todos, né? Nessa época eu não tinha W-Orne, não, pai. É, era W-NB. O locutor louco era você, não é? E eu era o locutor louco em cima do caminhão. Que desgraça, hein? Meu pai amado. É, Calil. Ih! Amanhã se o Calil aparecer lá pra nós terminarmos de montá-la com os olhos roxão. E um pouco dessas histórias, elas rolam à noite no Celebration. Porque tem muita gente se encontrando ali. Muita gente da noite se encontrando ali. Muita geração. É por isso que é bom trabalhar numa casa que nem é Cancún, que ninguém me encontra lá. Agora contra, agora tá sabendo. Não, é brincadeira, né, Piazada? Mas é tudo muito novo, né? Eu fiz um lance lá na... Na Celebration também, que eu peguei os amigos que estão na noite e não tão tocando na noite. Aí eu coloquei cada equipe de som, uma mesinha do lado do outro. Só pra ver a pauleira pegar. Só pra ver a conversa ali. Sério? Então eu tô fazendo aqui todos os amigos da noite, eu tô prestigiando eles. Ó, os Porta Som, o Cashmer, o Pop da Big Power, o pessoal, o George Ness. Se não raiga uma faca no meio da mesa lá pra turma, né? Eu tô pegando e colocando todo mundo junto ali e ficou agradável. O Robson teve com nós na última festa lá da Sparks também, teve lá. Faca e o Caibro. Daquele doadeiro Caibro em cima da mesa. É o diferencial que a gente tem também de prazer de receber os amigos na nossa festa. A gente tá brincando, pessoal. Temos o prazer de receber os amigos na nossa festa. Tá lá o pessoal convidado, cada um com seu cantinho lá, tranquilo. E o detalhe é que o ingresso não vai ter venda no local, né? Não, no local não. A gente não tem importância. Melhor antecipado sempre. É que o detalhe é o seguinte. A gente programa a festa conforme a gente vendeu. Aí eu sei a quantidade de garçom, eu sei o nível do ar-condicionado, eu sei o quanto de cerveja eu tenho que pegar. Posso pecar de faltar, posso, se o pessoal tomar demais, né? Mas a gente tem um controle. O nosso banheiro vai tá limpo, o salão vai tá legal, arejado, cheiroso. Então, se você programa uma festa pra 500 pessoas e você abre portaria, chega a mil, como é que você atende? Antes sobra do que falta, né? Então, a gente faz o quê? A gente tá montando a festa conforme a gente vende. Como é que você vê? Então, a gente tem uma média de parceiros que vão ali, que a gente faz essa parceria, a gente vai na festa, às vezes na nossa. Então, a ideia é essa. Não é ter um salão lotado, é ter um salão com qualidade. Pra você ir lá, dançar, tranquilo, enxergar cheiroso, sair cheiroso. É. É essa a ideia. Diferencial, né? Espaço pra dançar, porque é a mulherada precisa dançar. O Bira sempre comenta que uma conhecida dele foi no médico, na hora de dar a receita do médico pra ela, o médico deu a receita pra ela e falou assim, ó, vai dançar. Não deu o remédio. Falou, mandou ela ir dançar. E essa senhora tá lá com a gente, com a gente, ela não... Dançando. Tá na pista dançando lá, rapaz. Então, a ideia é essa. Buscar o pessoal que tá parado em casa, uma proposta nova. E tamo firme. Que legal. E sábado eu já vou avisar vocês, hein? Não vão de salto alto que vocês vão dançar. Bom, até vai, né? Mas leva um chinelo, uma sandalinha, porque vocês vão dançar e o pé vai... Porque o meu... Como é que fala? O meu... O ortopedista? Não. Porra, rapaz, porra. Você falou em pé, né? Não. Porque o pé, porque vai doer o pé de tanto dançar, isso que eu tô falando. Como é que é? É podólogo, né? Mexer com a lua encravada ali. Podólogo, podólogo. Não, pedófilo. Podólogo. 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 É, então, leve uma sandalinha baixinha, um chinelinho assim, porque... Uma Havaiana. A seleção vai tá de arrebentar. Teve nessa festa passada aí, a mulher deixou o salto lá, não deixou? Deixou o passar pato lá. Foi embora descalço. Caraca. Quebrou? Quebrou tanto dançar. Que legal. Aí sim, aí sim. Vamos falar da discotecagem. Vamos falar da discotecagem. Olha, aí é cospiar. É, porque... Porque um dos itens que eu acho muito legal do Thomas e do Marcelo é a participação dele sempre nos eventos aí, tocando vinil. Que é algo que a gente só vê, eu pelo menos acompanho, o único cara que toca no vinil que toca e não toca, mas ele toca com o MK, pelo menos, mixando no Cerato, que fica legal pra caramba, que é o Iraí, lá em São Paulo, numa casa que é a The History, na Vila Olímpia, tal, tudo mais. E a casa dele tem 40 anos, né? O Iraí Campos é o Iraí Campos, né, bicho? É referência já há 40 anos, né? E ele sempre mixa porque ele tem a qualidade como DJ, porque são poucos que sabem usar a MK2 ali até no Cerato, que é difícil. É um lance que você não se utiliza de nada de recurso tecnológico de você mixar ali com ajuda eletrônica. Escreve naquela camisa, no-sync, 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 é porque é uma facilidade e pra quem não é do meio, tem um recurso no CDJ, quando você toca só com uma controladora, com notebook, que você mixa. Não estou falando mal de quem toca com... Não, de forma alguma, quem toca com controladora, beleza, CDJ, tal, mas pro cara que tem a qualidade, tem a técnica e é raiz, ele tem que estar com uma MK. Não pode, velho, não pode. Pode ser no Cerato, mas o cara não vai se utilizar nem da leitura do BPM ali. Não, não tem como. É ouvido, é mão, porra, e experiência. Mas é o seguinte, o cara tá com a MK, o cara tá lá com o Cerato, tá com a CDJ, o cara tá lá com uma controladorinha, por mais simples que seja, mas o cara toca bem com ela. Mas tem um cidadão que tá com a controladorinha e ele fala um monte e não faz nada. Tem um cara que tem uma MK, investiu um monte, mas não sabe trabalhar com o equipamento que tem. E não tem a técnica. Você tem uma Ferrari na mão e não sabe andar com ela. E aí que eu venho com aquele termo que o pessoal briga comigo, é o DJ dedo de coxinha. Dedo de coxinha, atenção. É o cara que não... Felipinho, você conhece os dedos de coxinha? Mesmo o equipamento que ele tem, ele não toca nada e ele fala demais. Mas... Conta por que a coxinha? É a história antiga minha aí. Porque muito pessoal se criou tocando festinha de casamento, aniversário, e vai lá e come um salgadinho, come uma costela, ou lá um... E mete a mão no aparelho. Aquele sorvete de maionese, que quase não acha mais, é um bolo. E vai lá e mete a mão no mixer lá. No CDJ. E gordura, tudo no CDJ. Tem que quase que lavar com álcool isopropílico. Pra tirar a gordura. Então tem muita gente boa no mercado e tem muita gente ruim no mercado falando que é bom e acaba incomodando o cara que tá se profissionalizando, o cara que precisa trabalhar, desvaloriza. Desvaloriza. Então, quem sou eu pra falar? Mas o cara podia fazer uma escolinha, né? Fazer uma escolinha, treinar. Eu não toco, eu não toco. Meu negócio é organizar a festa. Não toco mesmo. Mas eu vejo aí um monte falando que faz e não faz. Nem engana direito. E o que acontece? Acaba desmerecendo o profissional que tá trabalhando e desvalorizando. Sim. A gente acompanha... Desculpa te interromper. Já interrompendo. Galera tocando no pendrive. Eu já vi isso em casa noturna. Mas o pendrive mixado? Mixado, o cara fazendo show. Só faltava até estar sem os cabos. Felipe, a gente só não pode falar quem é, né? A gente só não pode falar quem é. É conhecido? Não, a gente viu, foi fazer show lá na casa e a gente não pôde, claro, externar uma ideia dessa pra quem contratou principalmente, né? Mas o público que tava ali embaixo tava se derretendo. Tava legal. Nem imagino o que acontece aí em cima. Porque alguém mixou o pendrive e a pessoa só tava deslizando a mão ali em cima ali e a gente olhando por trás ali do palco. Eu falei, ai, que legal, velho. Eu falei, fake, velho. Mas tem gente que vai no pendrive com uma boa qualidade, trabalha bem, né? Não, não, não. Não, mas você não tinha. Você não tá entendendo? Sim, sim. Já tá mixado? Sim, sim, sim. É pior ainda. Tem, tem, tem. Eu já vi a situação aí. Eu já vi uma situação uma vez de um cara. Ele tava eu e ele junto. E um colega nosso. Viu, peraí só um minutinho que tem uma mulher me ligando. Alô. E o cara com o telefone. Por isso que a gente fala que é quase a mesma coisa do DJ aí, sabe? E o pau torando na mixagem, ele com o telefonão aqui. Daí ele é pouco, o telefone não toca na orelha do cara, homem. Lembra? É, brincadeira. E ele falou que tava falando com uma mulher. Eu falei, olha, ele ali é mentira. É a mesma coisa de um cara hoje pegar um pendrive mixado. É, antigamente, quando a gente queria descansar, você mixava as fitas. Ah, não, mas daí sim. Aí você soltava a fita e ficava meio hora de descansar. Não, não, não. Mas daí sim. Mas daí a gente fez. Não, mas tem casos que o show inteiro tá mixado. Só que um dos problemas é você não ter o time da pista. Que é justamente o DJ que não olha pra saber o que tá acontecendo. É, o que manda é a pista. E quando tá mixado inteiro, tem que engolir com farinha o que tá ali. O que vier vai. O que vier vai e tem que fazer só a de artista ali, né? Exato, porque a pista suba. É, e ele tem que fazer a performance. Cara, esse cara tem que ser meio DJ, ator, né? Ator, ele tem que ser ator. Mágico, porque... Ó, encosta o fone aqui e aqui e tal. E altos efeitos e sampler e tal. Só fica com a mão por cima do equipamento. Mas é legal, né? Tá valendo. Mas pelo menos os cabos estavam. Tá, tava ligado. Ah, tá. Não parece nem o power, tá? Pô, que isso, velho. Que isso. Não, isso o Eron ligou lá certinho. Tava tudo ligado, ele soltou, sentou o pendrive ali e olha, e o pau torou. Meu Deus do céu. A sorte que a casa... Quando a casa tá cheia, o que tocava, tocou o milionário Zé Rico, vambora. Que coisa que vai. Então a sorte foi essa, da casa tá cheia. A gente fala assim de DJ. O restante foi só fiasco. Pra quem tecnicamente falando, né? Só fiasco. De DJ de pista cheia e pista vazia, né? Ah, normal. É bom assim, se dá uma pista cheia pra um DJ. Vê se ele segura. E pra você ver o DJ Moisés, né? Aquele que abre assim... Fica um lá dentro. Segura a pista. Abre o mar inteiro ali e acabou com a pista, né? E tem aquele que gosta de tocar com a pista. Quando a... Vamos dizer, a casa tá começando, né? Eu. Meu caso. E daí você olhar que... Puxar a pista. Puxar o pessoal da mesa. Que você... Que você... Vamos dizer, você começou... Vamos dizer a nossa festa ali. Começou às oito. Nove horas a nossa festa já tá. Basicamente quase cheia. E você saber que você tocou desde a primeira música até chegar naquela hora e já tá cheio. Aí eu... Aí eu... Eu mesmo. Eu dou valor pro cara. Sim. Porque é um cara que você pode soltar uma pista cheia pra um cara desse. O cara vai segurar. Sim. Sim, com toda certeza. Igual nós fazíamos naquela época lá, Julinho. Nós começávamos a dez horas da noite. E nós levávamos até às cinco da manhã. Até às cinco da manhã, sem parar. E outra. Era um DJ só tocando. Eu tocando e o Julinho animando. E o iluminador. Só. Sim. Então aí você vê. O cara tem que segurar. A tua obrigação era segurar a pista até às cinco da manhã. Porque você não se mantinha numa casa residente se você fosse um DJ ruim. Você tinha que saber o que você ia tocar, o horário que você tocou. Não tinha nem o cara pra lenta. A casa tinha horário, né? A lenta soltava no deck meia hora ali pra descansar. Pra nós descansar. Porque não tinha... É uma coisa que eles estão fazendo lá. Não estão fazendo... Nós não. Eles estão fazendo. A seleçãozinha de lenta. Por isso é legal pra cada um. E a pista tá subindo, né? Não. E não tem nem. Você não vê o pessoal tocar lenta hoje em dia? Lá no Celebration o pessoal aceitou. Ninguém mais faz seleção de música lenta. Nunca mais ninguém fez. Eu não vi nas festas que eu fui, inúmeras aí, que eu acompanhei de flashback, ninguém tinha o peito de fazer. O Marcelinho tocou alguma coisa. Tocou. Na época do Aliança, lá com a equipe Antena Mil, mas era muito rapidinho. Vou falar em Marcelinho. O Marcelinho tá com os projetos aí. Bacana, velho. Tivemos hoje junto e a tarde inteira, hein? Abraço. Abraço, meu amigo. Mas os guris tão tocando. Seleçãozinho de lenta. Cara, é um diferencial. Isso é super bacana porque... Olha como meu amigo Tiaguinho falou. Feeling de pista. Isso mesmo, Tiaguinho. É, a hora da lenta era a hora de você conversar com a menina, era a hora de você poder puxar o primeiro beijo. Era a hora de você levar o não. Ou você levava uma bota ali, ou você dava um beijo. Ou não, você já tinha. Não, o não já era. Não, já era. Não. E era clássico. Era um lance clássico. Era aquele pezinho na parede esperando. Imagina. Agora é a hora. Aí o rapaz vai lá e toma uma atitude, né? Aí já tava duas, três, já sai no embalo. Se o cara tomasse dois golão desse aí, ó. Ah, meu amigo. Cara, e quantas vezes da gente fazer a seleção de música lenta e colocar recadinho? Tinha. Tinha. Na Sistema eu fazia recadinho. Na Millenium eu fazia recadinho. O Gilmar, lá da Millenium, ia lá na cabine. Você está fazendo aquele jeitão dele. Você está fazendo recadinho? Eu falei, tô. Tô fazendo recadinho. Não faça que o senhor vai levar uma butirada aqui. E tinha que ir de música em música, na passagem de uma pra outra, dar o recado. Mas isso nos bons tempos de Millenium. É. Isso, época do Vavá. Vavá? É, tua época. Marcelo, Vavá e Giovanni. É, isso daí foi... Tinha que jogar. 1976. Nossa. 77. Eu cheguei lá, acho que fazia dez anos que você tava na Millenium. Não, já era Millenium, não era o PB2. Eu não sou tão jovem assim, não. Não era o PB2. Na época do PB2 era pior, né? É, o PB2. O PB2 era pior. O PB2 com o Oberval. O Oberval e o Zé Comenha. É. O Zé Comenha, ele me mandou. O Oberval, eu converso com ele quase todo santo dia. Ele está na França? Está lá. Que legal, velho. Parcerasso, parcerasso. Jaguara, velho. Gente finíssima, cara. O Jaguara. Fica provocando. Elas estão no verão lá agora? Estão, estão no verão. É, o Margal já. O Oberval. Já foi até conversar com ele pra cá. Vamos marcar um churrasquinho aí. Gente finíssima, gente finíssima. O cara que aprendeu a tocar em MK, tocava em MK. É, no PB2, a primeira leva de MK foi com ele. Que depois que... Antes dele tinha, eu acho que era 750, os deck, Polivox. Era 750 e o Sam 800. E uma pilha de H2. Aquele que passava o dedinho assim pra procurar o Kill. Era o Sam 800 e dois 750. E daí pulou pra MK de uma hora pra outra. O Gilmar sempre investiu em equipamento, né? Tinha uma pilha assim de H2, né? Tinha. Até o teto. H2, tinha... Polivox. Tinha Polivox e tinha uns Clark Technic. Tem uns negócios bons lá. A melhor parte era com o som. O Gilmar sempre gastou com o som. Ele sempre foi assim, pioneiro nas coisas. Sempre comprou coisa boa. A melhor parte era a cabine, né? Tinha que subir aquela escada de bombeiro. Aquela escada que... Ela era em 90 graus no chão, Azir. O Robert Wall é um... Se você tivesse meio ruim de cachaça, não podia subir. Que a gente não ficava. Que você subir não descia. Que tinha que descer de ré, né? O Robert Wall eu conheci um pouquinho antes. Acho que ainda era a época do... Roda Viva. Viva Noite. Aí tinha ali, metrô, lidou... Viva Noite, lembrei do... Bem-te-vi? Bem-te-vi. Falecido Bem-te-vi. Falecido Bem-te-vi. Que Deus o tenha. Esse fez história na cidade. Ô! Esse fez. E era no Dinte Boa também. Gente finíssima, gente finíssima. Mas o Robert era uma loucura, né? É. Isso. Galera, estamos entrando já nos... Não vou falar nos anais, né? Para alguém interpretar errado, né? Mas anais são os arquivos, né? Os arquivos já dos anos 90. O Julinho sempre gostou de falar difícil. Na época do Robert Wall também já falecido o nosso amigo Serginho. Vamos conhecer ele como Serjão, né? O Serginho da... Da DJ's Club. Da DJ's Club. É. Gente finíssima. É um cara que sempre estava à frente também. Pô, com certeza. Esse eu conheci ele também lá nos primórdios também. Ele inovou trazendo na época da DJ's Club, né? Isso. Da revista, né? Da DJ's Sound. DJ's Sound. Pô, ele anunciava na revista tudo. A única loja que foi para DJ igual era a Doctor na época. É. Era ele e o Heverson ali. Ele tinha... Serginho antes das lojas conhecia. Ele tinha vinil. Vinil. Ele produzia vinil pirata, né? Vinil e roupas. Roupa. Muita roupa. Ele mexia com muita roupa de skatista, né? Então o pessoal ia lá e já comprava vinil. Eu já confiai de lá e já vestido, já com roupa. Tu deixava o pagamento inteiro lá dentro. É verdade, velho. Pô, o Serginho foi... Vai ter boa. Marcou uma época também, né? Gravei muita fita com ele para tocar na Sporta Som. Ele trabalhava na boate-metrô. Aí quando estava fechado, a gente tinha acesso e ia gravar as fitas lá. Caramba. Quando eu não gravava ali no estúdio, ali na... Fênix. 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 Gravava na boate-metrô lá com o falecido Serginho lá. Nossa, velho. Isso aí faz muito tempo. Que época boa, hein? 1900 vai bolinha lá, rapaz. É, os anos 80, por isso que eu falo. É, anos 80 e 90 pura. Gold. 80 gold. Era gold. Galera, vamos falar então... Uma curiosidade que eu tenho aí. Estacionamento lá é tranquilo, né? É. Chega cedo. Bacana. Porque não existe... O clube não fornece... Não existe estacionamento. Existe um pequeno estacionamento ao fundo. Mas um detalhe, tá? É... A equipe de segurança contratada, nós temos um carro, uma moto e mais um segurança a pé nos quarteirões próximo da... Super importante pra quem tá produzindo, pra quem tá fazendo uma festa desse nível aí, tem que ter esse... A gente tem, como não tem estacionamento, as ruas tranquilas, né? É um bairro tranquilo. Então, o que acontece? A gente tem subcontratado três pessoas circulando... Que legal. É um retorno do clube ali, pra evitar já a malandragem. É bem sossegado. É bem tranquilo. Que bacana. É bem tranquilo. Mas eu aconselho de Uber, porque a cerveja é sempre bem geladinha. Sim, sim. É... Eu também aconselho. As mesas são reservadas? A priori... A priori é o seguinte... É a ordem de chegada. Chegou, pegou. Não, não. Não. Elas são demarcadas. Boa. A gente tá fazendo uma parceria assim. A cada quatro ingressos, a gente dá a mesa de brinde. Bacana. Então, a gente tá fazendo isso lá. Então, eu tenho umas parceria. Então, as mesas, a gente já são todas pré-marcadas. Até a gente tava conversando que tem gente que chega tarde, né? E a mesa não tá mais ocupada, só ocupa, né? A gente tá até querendo botar uma regrinha lá. Chegue cedo pra não perder a sua mesa. É. Já que a gente não vende a mesa, a gente cede a mesa. Aí, chega uma hora que não tem como a gente controlar, né? Não tem como deixar uma mesa, vamos dizer, vazia ali também, esperando o carro e vai chegar lá duas horas da manhã. Daí vira meio que sacanagem com o pessoal que tá por ali, né? Tem que ter o limite ali pra reserva, sem dúvida. As mesas são tão, elas são todas controladas. Bacana. A gente não vende, mas a gente controla. A gente sabe quem tá em cada mesa. É. A gente também tem um sistema nosso de software, tem um programinha, que a gente acompanha os clientes. A gente sabe que ele foi nessa festa, com quem ele foi. A gente tem uma lista lá que a gente faz um trabalho em cima. Bacana. A gente sabe a mesa que ele tava. Se ele vai na outra festa, ele quiser ficar na mesma mesa, vai ser a mesma mesa. Então, essa parceria também a gente faz. Isso é importante, hein? Essa jogadinha aí também. Pô, que sacada, hein? Diferenciado. Nós somos diferentes. Isso, é verdade. Até pela logomarca de vocês ali, pelo vídeo que eu achei bem produzido. Então, eu achei assim bem, realmente chama atenção. E a gente tem um tema musical, que é a música, tema do Celebration. Com o Andy Gang. Com o Andy Gang. Celebration. Esse é o nosso tema oficial. Caraca, hein? Então, a gente fez já, pra mídia também já puxar, né? Nada mais, nada menos que o Andy Gang. Apenas o Andy Gang. Apenas. Nós somos diferentes. Venham celebrar conosco. Celebration. Que show de bola. Felipinho, mais alguma dúvida aí? Não, tá rolando. Maravilha. Maravilha. Galerinha, vamos fazer um intervalo pra gente poder fazer um xixi aí? Vamos nessa? Tomar uma água? Tomar uma água? Beleza, beleza. Coloca aquele, a chamadinha da RETS. Papo RETS vai continuar daqui a pouquinho, galera. Segura aí, que a gente retorna daqui a um minuto e meio. Abração aí. Isso aí. Renil mandou um alô também. A festa flashback que Curitiba já escolheu, está de volta. Vem aí, dia 5 de agosto. Celebration. A festa flashback que Curitiba já escolheu. Está de volta. Está de volta. Vem aí, dia 5 de agosto. Celebration. Em La Notch de la Tequila. A seleção musical fica por conta dos DJs, Marcelo Bientinese e Thomas Bientinese. Apresentação, Renatinho. Som de alta qualidade, uma super iluminação e telão de LED. É dia 5 de agosto, na Sociedade Morganal. Mais informações, ingressos e reservas de mesas, somente no SAC. 419-99552-8070. Lembrando que não haverá botaria no dia do evento. E o número de convites é limitado. Celebration. Celebration. A festa flashback que Curitiba já escolheu, está de volta. Vem aí, dia 5 de agosto. Celebration. Em La Notch de la Tequila. A seleção musical fica por conta dos DJs, Marcelo Bientinese e Thomas Bientinese. Apresentação, Renatinho. Som de alta qualidade, uma super iluminação e telão de LED. É dia 5 de agosto, na Sociedade Morganal. Mais informações, ingressos e reservas de mesas, somente no SAC. 419-99552-8070. Celebration. Lembrando que não haverá botaria no dia do evento. E o número de convites é limitado. 4, 3, 2, 1. Earth below us. Drifting, falling. Floating, waitless. Calling, calling. Oh, oh. Celebration. A festa flashback que Curitiba já escolheu, está de volta. Vem aí, dia 5 de agosto. Celebration. Em La Notch de la Tequila. A seleção musical fica por conta dos DJs, Marcelo Bientinese e Thomas Bientinese. Apresentação, Renatinho. Som de alta qualidade, uma super iluminação e telão de LED. É dia 5 de agosto, na Sociedade Morganal. Mais informações, ingressos e reservas de mesas, somente no SAC. 419-99552-8070. Celebration. Lembrando que não haverá botaria no dia do evento. E o número de convites é limitado. 4, 3, 2, 1. Earth below us. Drifting, falling. Floating, waitless. Calling, calling. Oh, oh. Celebration. A festa flashback que Curitiba já escolheu, está de volta. Vem aí, dia 5 de agosto. Celebration. Em La Notch de la Tequila. A seleção musical fica por conta dos DJs, Marcelo Bientinese e Thomas Bientinese. Apresentação, Renatinho. Som de alta qualidade, uma super iluminação e telão de LED. É dia 5 de agosto, na Sociedade Morganal. Mais informações, ingressos e reservas de mesas, somente no SAC. 419-99552-8070. Celebration. Lembrando que não haverá botaria no dia do evento. E o número de convites é limitado. 4, 3, 2, 1. Earth below us. Drifting, falling. Floating, waitless. Calling, calling. Oh, oh. Celebration. A festa flashback que Curitiba já escolheu, está de volta. Vem aí, dia 5 de agosto. Celebration. Em La Notch de la Tequila. A seleção musical fica por conta dos DJs, Marcelo Bientinese e Thomas Bientinese. Apresentação, Renatinho. Som de alta qualidade, uma super iluminação e telão de LED. É dia 5 de agosto, na Sociedade Morganal. Mais informações, ingressos e reservas de mesas, somente no SAC. 419-99552-8070. Celebration. Lembrando que não haverá portaria no dia do evento. E o número de convites é limitado. 4, 3, 2, 1. Earth below us. Drifting, falling. Floating, waitless. Calling, calling. Oh, oh. Celebration. A festa flashback que Curitiba já escolheu, está de volta. Vem aí, dia 5 de agosto. Celebration. Em La Notch de la Tequila. A seleção musical fica por conta dos DJs, Marcelo Bientinese e Thomas Bientinese. Apresentação, Renatinho. Som de alta qualidade, uma super iluminação. Tchau. A festa flashback que Curitiba já escolheu está de volta, vem aí dia 5 de agosto, Celebration em La Norte de la Tequila. A seleção musical fica por conta dos DJs Marcelo Bientinese e Thomas Bientinese. A apresentação Renatinho, som de alta qualidade, uma super iluminação e telão de LED. É dia 5 de agosto, na Sociedade Morganal. Mais informações, ingressos e reservas de mesas somente no SAC, 419955. Galerinha, estamos de volta. Sejam bem-vindos aí. Esse aqui é o nosso Papo Hats, que a gente continua com o bate-papo com a galera da Celebration. DJ Marcelo Bientinese, Thomas Bientinese e o Lua do meu lado aqui. E a gente vai continuar o papo e o papo da festa de sábado, 8 da noite. Todo mundo por lá, não esquece. Sociedade Morganal. Souza Naves. Souza Naves 510. É isso aí. Thomas. Alto da 15. Você falou muito pouco hoje, velho. É. A gente está com uma hora e pouco de podcast. Continua compartilhando. Vamos avisar para a galera aí compartilhar para a gente aumentar a audiência. E no final a gente vai sortear aqueles pares de convites para que você possa entrar na faixa com nome na lista VIP no próximo sabadão. Né, Luar? Isso, com certeza. Thomas. Eu falo pouco porque eu gosto de escutar as histórias. Maravilha. É assim que a gente aprende. E o negócio dele é... É isso aí. Ó, esse piazinho. É isso aí. Não puxou, pai. Deixa eu mandar um abraço para o Osni. Osni Ramalho. O Eli Soares. A Eli. A Eli. A esposa do Edir. É a nossa promoter oficial. Eli, abraço para você. Tudo de bom, viu? O Thiago. Thiaguinho. E o Flavito Aparecido que está aqui também com a gente. O Flavinho é o nosso iluminador que é o mão direita lá do braço direito do Calil. Do Calil. Maravilha. Se tornou um parceirácio também. Thomas, você faz aí o começo da festa? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E os intervalos. E a seleção do Música Lenta, você que fez mixado lá para deixar. Brincadeira. Donou, Marcelo. Brincadeira. A Lenta deixa para o rapaz aí. Ah, é? É a única coisa que ele toca? E o rock, né? Eu deixo para ele fazer também. Ah, tá certo. Julinho, dá agora para mim descansar, né? Boa. Não, certeza. Em agosto agora eu faço 38 anos de noitada. Você queria fazer 38 anos de idade. Não. De noitada. Não, mas eu fui deixando assim. Não é de hoje. Eu já fui deixando o som mais na mão do Thomas, deixando, deixando e... Ah, tá certo. E hoje eu tenho mais outras, né, Lua? Mais outras preocupações para cuidar. Ah, tá certo. Nós temos, né? É, temos. Corre atrás. A noite lá para nós, ela se torna curta. A noite é comprida. A festa é comprida. Mas se torna curta pelo tanto que a gente está envolvido com a festa ali. Então, se torna meio curto. Mas eu... Sábado agora eu vou ficar mais tempo com o rapazinho. O Marcelo já começou hoje já com a montagem, tá? Mais picapes. A parte da iluminação, essa novidade que a gente está trazendo ali. Ele começou hoje já. Isso já começou a montar hoje, galera. Então, sábado, vão lá que vocês vão ficar surpreendidos. O que vai estar mesclado na programação agora? Vamos falar em playlist. Ah. O euro ainda está, assim, em alta nas festas de... O euro a galera pede, né? Sim. É um pedido meio que natural. Sim. Eu curto muito disco. Tem também. A disco do que era o Black 280, tal, tudo mais. Que é totalmente desligado com o cenário euro. Sim. Né? E Ítalo. Mas é outro mercado. É outra frente. O que a gente faz ali, assim, Julinho, é... A gente não segue uma linha, vamos dizer... Agora nós vamos tocar essa uma hora só de 70. Não. Entendi. Nem 70, 80, nem 90. São tudo mesclado... Quando você está, vamos dizer, você está dançando um 70. 80, do nada, vem mixando em... Eu já falo mixando porque a gente mixa ao vivo, meu. Sim. A gente não é do pendrive. Exato. É... A gente vem mixando ali um 90 com 70. Conforme o embalo, conforme a pista. É... Por isso que a gente fala igual o Tiago falou. Feeling de pista. É... Você tem que saber o que você está fazendo ali. Sim. A música é 80, você pega uma 90 que tem o mesmo... Mesmo ali, mesmo montão. E vai. Mesmo embalo. Bate junto. Entendeu? Então, é basicamente o diferencial, assim, de festas, sabe? Ninguém está esperando... Oh, sempre vem essa depois dessa. Não. É. Com nós não existe isso. Isso daí é super chato acontecer, né? É. Então... Nossa. Fica manjado já, né? Com nós assim é... E tem festa que é assim, né? Tem... Com nós é... Não é pouco, não. É que nem... Eu sou meio assim... Como é que fala? É pra falar assim, sou duvidoso em falar. Mas... No termo grosso, eu sou chato pra música. Eu sou chato. Nessa parte eu sou chato, sim. Não, não é chato, Marcelo. Eu sempre falo assim, ah, o cara é chato. Não é chato. Exigir. Não é chato, não. É sistemático. Isso. Você tem um sistema de trabalhar. Você tem uma linha pra trabalhar. Quer ver eu ficar nervoso assim? É som ruim? Som ruim. É. E o Calil tá aí. O Calil sabe disso. Eu sou... Nessa parte eu sou muito chato mesmo. Eu sou chato. Cadê o retorno? Pra mim tem que tá assim... Eu me ponho como se eu fosse um cliente que tá ali. Um frequentador que tá ali, que chegou na festa. Você quer escutar uma música boa. Não precisa ser som alto. Não existe isso de som alto. Não tem que tá rasgando tudo. Nós precisamos só o quê? Qualidade. Música de qualidade. Música que você... Lá nos anos 80 você escutava na rádio e queria gravar. E você não conseguia gravar. Você não conseguia escutar alto aquela música. Exatamente. Não tô falando que a gente toca alto. A gente toca no limite que o teu ouvido suporta ali. Se tocar com qualidade, um som... Não precisa de volume. Um som bom, com pressão. Não volume. Um som bom, com pressão. Na pista. Não precisa... Aí você força o cara que tá lá na mesa. É. Tomando a cervejinha, o esquininho dele. Eu vou levantar. Eu vou levantar e vou lá pra pista. Não reclame se o som lá na última mesa não estiver chegando forte. É. Porque a ideia é a pista. A ideia é você vir pra pista. Você não vai querer ficar na mesa... A mesa é pra você conversar sem gritar, né? Como é que a gente falou que a mesa é um ponto de apoio? Um ponto de apoio. É. A mesa tá lá pra você conversar, bater um papo sem ter que estar gritando. Mas o que é um som bom, com qualidade, vem pra pista. Isso. Principalmente o Morganal, que é um salão comprido. É. E vão lá pra vocês ver o sistema de som que nós fizemos pra sábado. Diferenciado. 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 Som, iluminação e... Estrutura em si. O painel de LED... Ele chama atenção. Não. E o nosso vai ser diferenciado. Então vão lá que vocês vão sair de lá. Garanto. Com dor nos pés de tanto dançar e se surpreender bastante. Pra dançar das 20 às duas. Até as três dá pra lá. Dá pra lá. Tem aquele lance da abertura? Mas isso é... Ah, não pode faltar, né? Não, isso não pode faltar. Isso não pode faltar. Não. Mas não faz aquela abertura assim de 20 minutos. Não. Faz um negócio assim mais compacto, mais direcionado, né? A introdução de filme, né? A nossa abertura em si, hoje, ela demora 3 minutos e meio. De abertura. Entendi. Porque já que você tá naquele embalo dançando, você tem que continuar naquele embalo. Né? Você tem que vir ali já fazer a abertura e... Dá pra parar muita pista. Chamar mais ainda quem tá ali no ponto de apoio. Pra vir pra pista. E vai ter CD pra nós sortear lá. Opa, vai fazer? Opa. Vai ter uns CDzinhos pra nós sortear pra vocês lá sábado. Vai ter uns colaboradores nossos lá que... Que vai ter uns... Como é que fala? Uns atrativos. Uns atrativos pra gente sortear lá pra vocês. Vamos sortear também uns ingressos. Mas deixa eu contar aqui. Para a próxima Celebration que... Também vai ser... Espetáculo. Um espetáculo. Diferente. Nunca ninguém fez esta festa em Curitiba. Não. Eu até falo com a CD. Pode contar detalhe? Spoiler? Alguma coisa? Eu não dormi direito. Ou é surpresa? Eu não dormi direito e acabei tendo uma ideia. Uma ideia legal. O Marcelo topou. O Bira topou. Algo diferente. Simples. Você sabe como que nós somos chamados lá na Celebration? O núcleo. Nós. Eu, Lua e o Bira. Somos o núcleo da festa. Dali tudo se explode. A gente decide entre os três ali. As ideias junto ali e dali sai o projeto. E essa vai ser a próxima festa. Essa vai ser a outra. A outra festa já está pronta, né? É. E... Está dando certo. Ela já está pronta. Está certo. Totalmente diferente das outras. Mas ela já está pronta. Na verdade, nós temos já até novembro todas as festas prontas. O tema delas, tudo. Tudo. Que legal. Tudo. Deixa eu mandar um abraço aqui. Nós estamos até falando para a Margot Brasil. Sim. Um abraço, Margot. Maravilhosa. A Margot é a nossa... Como é que fala? É. Hoje ela é a voz da Celebration. A voz padrão. Ela é a voz padrão da Celebration. É verdade. É a Margot. Um abraço, Margot. A Margot está na Mundo Livre? Não. Olha, é o contato do Marcelo. É uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. Só a voz. Eu acho que está na Mundo Livre. Felipinho. Mundo Livre. Certeza. Certeza. Mundo Livre. Lá com o João Santos. É. Justamente. O João que é diretor da Mundo Livre, da 98, da MPC. Grande João. Amigo meu, o Harley faz lá uns metal lá. Faz um rock and roll lá também. Que show. Quem que está aqui? Que show. Vamos mandar abraço aí. Vamos mandar abraço. Enquanto vocês mandam abraço, eu vou falar mais uma coisa aqui. Diga lá, Lua. A festa começa cedo, o pessoal fica perguntando, pô, mas como é que é a cozinha de vocês? Bom, nós temos um super restaurante do Morganal. Umas porções ali, muito bem. Se tem os passinhos. É. Isso aí gera conforto pra caramba, né? Tendo comida no local. É lá, ô Filipão. Ô Filipão, deixa eu responder a tua pergunta aqui. Vai. Vai ter os grupos de passinho. É. Bem lembrado, hein? Hoje, deixa eu só contar uma história rapidinho pra vocês. Diga lá. Correndinho. É. Quando eu parei de tocar em 2011, eu falei, eu não quero mais saber tocar. E minha última casa que eu toquei foi no Planeta Ibiza, galera. É, inaugurei Planeta Ibiza, só não fechei. Olha só. Isso é um rock and roll. Deixa eu entender. Vai lá, vai lá. Pia da Lua. É. E quando eu voltei com... Que foram me buscar, que era pra me voltar a tocar, eu voltei com um projeto na cabeça que eu não ia tocar nada que ninguém tocava. Aham. Curitiba não se ouvia falar que tinha festa e ouro disco em Curitiba. Não, não. Então eu falo de boca cheia pra todo mundo. 2011, 2012, nunca. Nunca. Eu falo de boca cheia pra todo mundo. Que quem trouxe os grupos de passinho de volta fui eu. Quem trouxe o ouro de volta pra Curitiba fui eu. É. Tem gente que levanta troféu falando que foi, mas não foi. Quem viveu sabe do que eu tô falando. Em 98, eu fiz a primeira festa e ouro disco em Curitiba. Em 98, você testemunha que eu tava no 360. Caraca, é verdade, velho. Gilmar Berté. Berté. Em 98, eu fiz uma festa flashback em Curitiba. Só de ouro disco. Ninguém sonhava em fazer isso. Isso é verdade. E eu fiz na pista principal do 360, que era já um público que já escutava de de Agostino. Sim. Escutava underground. Sim. Deu 3 mil pessoas aquele dia, no 360. Então, o que a gente fez e tá fazendo hoje, é pra pegar esse povo, assim, que ia nessa época, sabe, dos anos 80, anos 90, a época boa dos anos 90. É o resgate, né? E tá dando certo. Sim. Tô trazendo, tirando esse povo de casa, tão indo, tão vendo que a festa é diferente de qualquer outra festa que você vá. É pena que você não pode ir, mas o Filipão tá convidado aí. Damos ir no porto também. Putz, Filipão também não pode ir também, Filipe. O nosso público... Ele é o nosso videomaker lá de sábado. Ah, mas dá tempo, Filipe. O nosso público não chega a 10% do que tava na noite, né? Não. Nosso público é o público novo. A gente tá montando uma clientela nova, um público novo. Não chega a 10% do que tá indo nas outras festas, é o nosso público. Excelente, porque você libera e traz uma outra referência pra noite de Curitiba. Se você abrir uma outra opção e que tenha qualidade, você busca um público novo. Você sabe o que a nossa festa hoje é? Totalmente novo. Hoje a nossa festa está na agenda cultural de Curitiba. Não. Tem ouro. E só as que são referência figuram ali. Nós estamos na agenda cultural de Curitiba. Eu tenho o prazer de falar, e os parceiros estão aí pra confirmar isso. Se tiver festa de alguém em algum clube na cidade, no mesmo dia da minha festa... Falo minha, porque eu sou o Sano Ebreixo. Mas o Marcelo, Thomas, Mira e toda a equipe... A gente divulga a festa do parceiro. Ah, sim? Mesmo sendo na mesma data. Porque a gente tá trabalhando num público diferenciado. É. Isso não nos incomoda, isso nos dá prazer. Assim, nós não viemos pra tomar público de ninguém, nem pra incomodar ninguém. A gente faz o nosso, que é diferente. Criar uma nova demanda. Exato. É bem isso. É isso. É bem isso que acontece. E sábado vai estar lá. Hoje, mais ou menos, vai estar uns 12 grupos de passinho lá sábado. Que bacana, hein? Lembra de cabeça? Todos. Thomas, ajuda aí. Vou mandar um abraço pra todo mundo. Super Flashback. Eurodance Curitiba. Os caras conhecidos, hein? O Verón. Também. Stepdance. Como é que é? Na balada do Flashback. Você vai esquecer de alguém, os caras vão te pegar. Os 40 latinhas. Não, se eu esquecer, me perdoe, né, galera? Porque 12 pra mais vai ter lá. Então, os 40 latinhas que eu fui até no aniversário deles. Do grupo deles. Mano Cleito, nosso parceiro das artes. Mano Cleito vai estar lá. A galera, e vão lá que eu vou fazer um negócio. Eu passo pro Mano Cleito que vocês vão... Mano Cleito é muita gente boa com nós. Quem mais que tá ali? Cara, é muito grupo. Então, desculpe se eu... Eu não lembro de cabeça agora. Mas vão estar todo mundo ali. Vai estar muito legal. O grupo do Toco, qual que é? Eurodance Curitiba. Eurodance Curitiba. Do Toco, meu. Esse é famosíssimo, né? Meu e Toco. Exatamente. E o Toco. Esse é um dos mais antigos e dos mais conhecidos. Não, esse foi o primeiro que saiu. Aqui em Curitiba foi o primeiro que saiu. Eurodance Curitiba. Eurodance Curitiba. Eurodance Curitiba, me lembro. Eu, essa pegada aí, eu lembro muito pouco. Porque eu nasci e me criei no bom e velho rock and roll. Ah, ah. Então, aí eu conheço muito pouco. Respeito, respeito. Acho legal, tal, tudo. Mas eu conheço muito pouco. Mas é uma galera que são tudo, né? Galera do rock and roll também. Hum, rock and roll. Guarde sábado, que sábado tem novidades para vocês. Ainda bem que vocês têm um repertório que é muito vasto, né? É muito fácil de você procurar material. E se você fizer ali com qualidade, você chama público. E você tem referência de ponta a ponta, né? O que quiser. O duro é você ter só o TikTok para ter como referência. Não, não, não. Pelo amor de Deus. É como o nosso sábado lá. A gente só tem o TikTok. O Marcelo e o Thomas têm muito acervo lá. É, funciona com o público, né? O Marcelo e o Thomas têm muito acervo. E aí tem uns parceiros também. A gente, assim, a gente não é melhor do que ninguém. Mas a gente conhece muita coisa. O bacana do acervo do vinil é isso, né? Isso eu tenho. Isso eu tenho. A dificuldade de você encontrar um parceiro que tenha vinil... Eu me lembro que na época que eu comecei em rádio, foi em 89... 76. É. Não, em 89. Na Antena 1, a Antena 1 tinha um programa de euro. Sim. E a gente buscava as fitinhas para tocar no programa, que era... Tinha que buscar em Joinville. Para o Valdir. O Valdir. É. Lá no pessoal que depois virou Planeta Mix, né? Music Shop. Music Shop. Aí buscar a fitinha para tocar aqui, que ninguém tinha, né? O que era do euro, do Ítalo, ninguém tinha referência. De menos ter acesso ao 12 polegadas, ao vinil. Não, não. Isso era... Era dinheiro de hoje, 100 dólares para uma música. O disco só tinha uma música naquele vinil 12 polegadas. Nos dois lados. Mas cinco anos atrás, né? Uma versão que era... A versão instrumental e do outro lado a versão Extend. Duas versões custavam 100 dólares. Quer, não quer, então você não vai ter acesso. E era barato. Para uma música. É, mas eu te falo que o vinil hoje ainda é caro. Não, com certeza. Porque... É caro, não está nesse patamar. Ele aumentou muito. É. Porque ou tem o material que é para colecionador, que você é muito difícil de encontrar. Você tem que comprar na internet, em alguns portais, em alguns sites especializados e tal. Ou você tem que mandar prensar. Aí se você for mandar prensar, tem que ser milionário. Tem que custar isso. Porra, nem um negócio que ficou inacessível para muitos, né? Então, para quem tem uma festa que você toca, mixando numa MK2 e no vinil, aí o cara quebra a perna de qualquer concorrente, né? É. Quebrar a perna é muito. Estou pensando, bem, uma hora dá para gravar aí umas fitas cassetes aí para dar de presente para a galera, né? Só para guardar de lembrança. Botar o logo, marca a celebration ali, fazer uma seleçãozinha e gravar umas fitas cassetes. Você já pensou nós dando vinil? Quanto tempo que eu não vejo uma fita cassete, velho? Vai lá em casa. Vai lá em casa. Não, mas a gente encontra para comprar elas fechadinhas? Quantas você quer? Caraca, que isso. Eu tenho que perder aquela rolinho grandinha que é mais caro. É, a cromo. Você lembrou o negócio agora de sortear vinil? Eu estava tocando lá no Espalha Fatos. Você vai lembrar disso. Espalha Fatos? A casa da desgraça. E foi, e a festa era com a Jovem Pan, o Celso Portioli foi. Daí o Celso Portioli falou, você me envia, eu trouxe uns vinil para nós sortear aqui. Falei, tá bom. Em vez dele falar, viu, quem trouxer a capa aqui ganha o vinil, ele jogou o vinil. Ele jogou um disco. Porra, partiu na cabeça da gurinha. Porra, aquilo lá é uma faca, né, cara? Porra, com certeza, imagina. Porra, pegou a delada assim que arrancou a napa. Eu lembro vendo isso aí, cara. Histórias boas. Eu tenho em casa mais de 1.500. Fita cassete, velho. É, é raridade. Tem lacradas, tudo mais. Tem tudo quanto é modelo lá. Você toca no quê? No 750? Não, eu não toco nada. Eu só uso em casa, só no CD1 e o CD4.000. Ah, o CD1 que é da... Quem conhece da linha One, da Gradiente. Ah, é da Gradiente. A linha One, a linha One. Ela é ruizinha, ela é bonita, ela é ruim. Não, é coisa mais linda. Mas para ouvir em casa, sem isso, ele vai. Não, é excepcional. Vamos gravar, vamos assistir a certa data de presente para a galera lá. É como... Valeu, Tiaguinho. É como o Felipeira que colocou alguns equipamentos, dos que ele tem aqui, são vários, né? É, eu ainda... Toca a fitinha. Eu ainda não entrei nesse quartinho do Filipinho ali, né? Mas eu vou ali dar uma olhada. Tem muito equipamento antigo, hein? É, eu já fui, eu olhei, a hora que eu entrei, eu pensei, é um Gemini, mas eu vi que já não é Gemini, que é uma marca que é de respeito. É o M3 e o M2. Essa marca em Curitiba existia só em duas casas em Curitiba, hein? R$1.250 e no PB2. Era. As únicas casas que tinham o mixer Numark. O Numark. Que o restante era Gemini. Porque pense na furtuna que era essa marca aqui em Curitiba. Era. Era caríssimo. Porque não tinha o Pioneer, os mixers da Pioneer? Não existia? Não existia, não existia. Ainda? Ou era Numark, que era esse daqui que tá aqui em cima da mesa aí. O Gemini é a segunda linha da Numark, né? É. Era o acessível. É. Isso aqui, o Numark... É o que dava, né? Tinha que vender um carro pra comprar o mixer. O Numark, que é tipo um tanque de guerra, durava um ano sem te incomodar. O Numark, não. O Gemini, não. Dava uns seis meses, começava aquela glicerina da fumaça que caia pra dentro ali. É. Aí já ia apitando. Já ia pro pau. Tanto que nos concursos de DJ Amador, que a gente fez no 360, quando a gente ia trocando de aparelho, assim, de MK, de mixer, o que a gente fazia? A gente dava de prêmio esses aparelhos. Os aparelhos já estavam funcionando. Não, não que eles não estavam funcionando, estavam funcionando tudo. Sim. Mas que a gente sabia que a gente tinha que trocar. CDJ100. CDJ100 com 15 anos de uso. O cara ganhou o prêmio, viu? É bom levar pra revisão. Agora o Pia tá assistindo ali. Eu falo, pô, eu me lembrei agora. O equipamento durou um mês. Não tinha nem os pluguezinhos aqui detrás. Não, era tudo, tava tudo bonzinho. Tá bom, assurrado. Funcionava tudo. Não, mas só do prazer do cara pegar aquilo ali na mão e falar, porra, isso aqui era do 360, isso aqui era do Sistema X. Nossa. Hoje você vende esses equipamentos, vamos dizer, como fechou as duas casas? Cara, é prêmio ouro. Colecionador. O cara que é colecionador paga na hora aí. A gente não é colecionador, ele é de aparelho antigo. Ah. A gente não pode ver um aparelho bom que a gente já fala. Eu tô abandonado. Eu vou levar embora. Eu tô abandonado, sim. Tá mais caro que comprar vinil isso aí. Imagine. Mas é bem isso. É bem isso. Lake Knox. Nossa senhora. Black Box. Lake Knox, toquei. Black Knox. Toquei Black Box. Lado direito ali. Vamos colocar um desafio pro pessoal que tá assistindo a gente aí de colocar o nome das casas. O cheiro de naftalina que levantou. Naftalina. O naftalina eu me lembrei do Zeny. Naftalina. Grande Zeny. Ricardo Zeny. Porque o nome dele não é Ricardo, né? Não. Ricardo é o pessoal de São Paulo quando ele chegou, quando ele foi pra Rede Transamérica. O cara achou que ele era mais artístico do que Carlos. Falou que Carlos Zeny é muito brega. Fantasia, é. O nome artístico teu agora é Ricardo Zeny. Mais impactante. Mais chique e tal. Porra, meu nome mudou hoje. Vou pro ar agora com outro nome. Gente finíssima. Vai, qual é o desafio? Vamos colocar o desafio pra galera aí pra elencar aqui o nome das casas. Da época dos anos 80 e 90. Da época das músicas que vão ser tocadas na Celebration lá. Pra colocar o nome das casas de Curitiba. Pode ser da região antropolitana também, né? Estúdio Flash. Põe aí das casas que eu toquei. Quero ver. Das casas, então. Será? É sacanagem. Aí é muita sacanagem, né? São apenas doze. Limão. Mel. Limão. Limão. Limão, mel. Meu Deus. Limão, mel. Nascimento entrou no caixão lá. A última que eu falei, Marcelo. A última que eu falei, coloca ali no nosso chat. Tripoli. No Batel. Coloca o nome da casa que você lembrava. Na época que eu vou mandar abraço pra vocês aí. Três pistas. Duas bandas e a boatinha em cima. Isso aí lembra, sabe o que? As duas. A boatinha era em cima, né? Isso. O Julinho vai lembrar da Rhapsody de São Paulo, Julinho? Eduardo Menezes, Davi Mildenberger. Qual o nome da casa? Da Rhapsody. Rhapsody? Não lembro, cara. Que era o último andar era a pista de dança. Caraca, velho. Não lembro. Como se... Vamos dizer assim, a sistema antiga? São Paulo das antigas e o da Overnight. Toco. Toco. Love. Não, Love acho que era casa gay. Não lembro. Não, não, não. Que sacanagem. Não. Ó, a galera começou a colocar aqui, ó. Number One. Number One. Antes da Number One. Ah, Eduardo. Um abraço, Eduardo. Vou pôr um abraço pro Eduardo. Eduardo, antes da Number One, existiu uma casa menorzinha. Number One. Quem tocava pra mim lá. Vamos colocando as casas aí, galera. Viu? Quem tocava pra nós lá era Star Life, do Pedro. O nome era Estúdio Number One. Estúdio Number One, cara. Aí a Estúdio Number One fechou. A gente mudou pro Atlético, que daí virou o Bem Brasil. A gente tinha um... Nós tínhamos uma turma muito grande chamada... Mas antes era o Escadão. Não, não, não. Isso foi época de frente. Então nós tínhamos a Estúdio Number One. Tinha um grupo chamado Mania Jovem, que daí a polícia fechou a Estúdio Number One. E se fosse hoje o nome desse grupo, como é que ia ser? Aí a gente foi pro Atlético, onde com a Star Life a gente levantou o Bem Brasil. Aí o Atlético não quis mais alugar, acabou fechando. Depois veio a Number One. Que show. O Osni lembrou da Zoom. Zoom. Zoom danceteria. Zoom que foi concorrente minha ali na Marechal. É, o do Carmo ali, né? Não deu certo, né? Porque daí abrimos o 360 e quebrou a Zoom. O Osni é boquerão Rock City, rapaz. O Eduardo lembrou da Angels. Angels Flight. Angels Flight. Crocodilo de Colombo. DJ Silvio Colombo. Grande Silvio Vidal, um abração aí. Osni Escadão. O Escadão. Del Rey. Del Rey. Trevo da Tuba, sim. Sim, sim, sim. É, Trevo da Tuba. Verdade, era um bailão, né? Do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. Era um bailão. Do lado esquerdo. Meu Jesus! Nossa senhora! Até agora foi a fundo, hein? Cara, acho que lá o patrocínio era das Lonas Curitiba. Meu Deus do céu! Antena Mil, o Silvio lembrou aqui. Antena Mil, do Marcelinha. Grafite. Grafite, eu lembro. Por Outuia, ficava na Osternak, na época que a Osternak não tinha nem rua aberta. Não, não tinha nem asfalto. Não, não tinha umas ruas abertas. Não, era em foice, né, cara? Os caras abriram um carreiro pra chegar num lugar. Meu Deus, onde é que eu fui com você? Vai entrar, os caras te daram um peixeira lá. Era uma panificadora, aí ele fechou a panificadora e abriu a danceteria. Onde é isso, ó? Lá no Osternak. Na Osternak, mas no meio do Osternak. Tu e a Dance Music, eu olhei pro teto assim e falei... Antes de abrir as ruas. Não lembro disso, hein? Eu lá olhei pro teto e falei assim pro cara, esses buracos, falando, ah, deu um tiroteio aí domingo. Baila Comigo na Marechal. Nossa senhora! Tata Quatro, né? Baila Comigo. O Calil lembrou aqui do Baila Comigo. Deve ter ido muito lá, né, Calil? Ó, Pop Light. Cai Lame. Cai Lame. Cai Lame. Conselheiro Laurindo, atrás do Guadalupe. Isso. Pô, bem lembrado. E Roda Viva. Roda Viva. Viva a noite. Roda Viva foi a primeira casa de Curitiba com as caixas suspensas, hein? É verdade. Isso aí eu falei, cê do Serginho, o Robert Val, eu tava lá junto, acho que o BTV tava nessa época também. As caixas ficavam... O pai tinha o... O cassino do pai ficava na quadra de baixo, então tinha acesso livre ali no Roda Viva. Foi a primeira casa com as caixas suspensas em Curitiba. Que loucura. Pô, a Pop Light, você lembra quando abriu a Pop Light do lado do terminal do... Puta, o Eduardo lembrou do Panqueca Bia era aqui, velho. Pô, o Edu, velho. O Panqueca é teu. É. Panqueca de Centro Machado. É, era teu ali. Sim. Fui lá comer umas panquecas, ó, panqueca ruim do cacete, mas era, o lugar era bom. Altas festas aí. Pô, a grande Edu. Mustache, velho. Aí já é alto nível. O Tony, o que que tá lá? Renato Lima, Tony era um dos donos da Crocodilo. Vai na festa de sábado. Seja bem-vindo, Tony. Dá um salve pra nós lá. Pô, a Mustachão, realmente. O Mustache, quem conta altas histórias do Mustache, o Heron, velho. Porque o Heron, ele é filho do Renato, do Renato Schneider, né? O Rodrigo, o Rodrigo é filho, mas eles adotaram o Heron. Eles adotaram o Heron. Cara, ele conta as histórias da Mustache e da época da Rodeio. Meu pai amado, velho. É, a Rodeio já é mais nova, né? É, é. Ele é da Mustache. O Callas, por Callas, velho. Quem colocou o Callas? O Felipe? O Callas também já. Ah, o Felipão tá ali, ó. Ah, o Callas é mais nova também, né? Mas o Callas ali era... Era outro hype, né? Ó, o Edu falando que era DJ lá. Caraca, velho. Sim. Aham. A Lesbier, o Zinho. A Divine, o... A Lesbier, eu tinha acesso ali. A Lesbier, rapaz. O Igor, que depois... Sim. A Divine e a Mediterrânea do Igor. Isso. O Igor Mata, eu mando um abraço pro Igor. Um abraço, Igor. O Igor fez o primeiro podcast, o primeiro podcast com a gente aqui. Foi o Igor Mata. Manda as fotos aí do Panqueca, porra. Porra. Manta DJ também. Gente boa, gente boa. Point Disco Clube. Foi muito nas casas dele. Ô, Marcelo. Cara, Point Disco Clube. Point. A Point? A Point era do... Do japonês? Do Heverson e do Robson. A Point, mas era o Ito. O Ito, não. Nossa, o japonês. O Tote que tocava lá. O Tote tinha a Tio San, né? Marcelo, eu tô com aquela ideia minha lá da sexta-feira, dia 20, lá, homenageando aquela galera lá. Se bem que a gente podia fazer algo no estilo, mas vai ter que ser só ano que vem, né? Homenageando as casas, né? Sim. Podia fazer um evento lá. Não, e se existiu, né? Teve um encontro ali. Chega mais perto lá, amor. Dá, mas fazer homenageando. Vamos fazer um encontro. Fechou. Fazer homenageando. Sim. É, não, só uma homenagem. Daí vai ter que tocar eu, porque eu toquei quase tudo. Celebration. Carnations. Carnation? Carnigans. Carnations. Não, a Carnations era do, 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 do 3060. Carnations. Carnations, velho. Era ali, do lado do, 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 da Rino. Foi a fundo, hein? Lembra da, do, do, da pizzaria Rino que tinha ali, hein? Carnations. Eu não lembro o nome daquela rua lá do, Eduardo, eu não lembro o nome daquela rua lá. Caraca, velho. É verdade, verdade. Era ali no portão ali, hein? A Rino, a Rino, na chanete, pizzaria ali. Isso. Carnations. Lembra da, como é que era o nome do gerente que trabalhava ali no 3060, que daí ele saiu? O Jorge Bocan? O Polaco? Não, não, aquele bem antes lá. Foi lá e montou a Carnation, que era bem de esquina a Carnation ainda assim. Né, Eduardo? Era bem de esquina, né? É verdade. Olha a Danúbio, Renatinha Danúbio. Olha lá, viu? O Eduardo lembrou. É lá mesmo. Danúbia antigo. A Carnation era... Eu não lembro daquele gerente. Eu não lembro o nome do gerente ali agora, Eduardo. Aquele que fez a gente usar crachá, velho. É, crachá. Então, ele comprou um monte de uniforme para a equipe dos DJs e queria que a gente usasse o uniforme e o crachá escrito assim. O meu crachá estava escrito animador. Eu falei, ah, vou usar esse crachá. Você está louco, velho? Boa ideia, boa ideia. Vamos fazer lá no celebration. O cara é crachá. Renatinho, Renatinho. Animador. Falei, pelo amor, eu não vou usar essa porra nunca. Vamos fazer uma só para o Renatinho. Renatinho, Renatinho. Escrevendo aquele verde limão, né? Aquele que na luz negra fica, que é um farol de... Porra, o Edu lembrou mesmo, né? É na... Carlos Ditt. É, veio no portão. Eu não lembro o nome do gerente. Eu não lembro o nome do gerente. O Renato que vai saber falar, o Renato também. Vai saber. O Renato Américo lembra. É, o Renato Américo lembra disso aí. É. Dança e Balança e Sparks lá, é lá no Colombo. Dança e Balança. Bem lembrado, hein? Foi feita só de falcatrua aquela casa lá, né? Qual? Carnachon? É. É, ele viu que ganhava dinheiro, fomos abrir a Carnachon e que... Que nome horrível. Pelo amor de Deus, cara. Não, e aquele gerente era meio do mal, né, cara? Ele não era o cara do meio. Ludovico, Ludovico. Ludovico. O nome desse também. Mas é assim, essas conversas assim, lá dentro dos lembrexas acontecem bastante. Ó o Vasquinho na Mercedes, é mesmo, ó lá. O pessoal vai estar relembrando, entendeu? Osninho, o Vasquinho eu lembro. O Vasquinho das Mercedes, pô. Ali tinha o forrozinho. Ó, e o Osninho, o galinheiro. Lembra do galinheiro, não? Lembra do galinheiro? Aonde? Na sociedade de Mercedes, o prédio dela é galinheiro, né? Osninho. Era uma caia de madeira, né? Osninho vai lembrar muito da creche do Érico. Exportação tocava lá. Era forte. Era bairro, mas era forte. Renatinho, lembrando de São Brás, a espalha. A espalha. Oh, a espalha. Ok, lá com o Herbert, você derrubou todas as telhas de Eternite, que daí nós tivemos lá, mandaram ele baixar o som, né? Cara, a espalha, a gente ficou um tempo lá, né? Nós dois, né? Fiquei tempo ali. Meu... O Beto, o Márcio, a família Amaral. Eu gostava daquela lanchonete que tinha. Lanchonete. Meu Jesus amado. Meu pai amado, eu vou ser preso, velho. Tá, louco. Melhor fechar a live. Aquilo hoje... Acho que uma casa daquela lá hoje não se criava, cara. Não. Hoje não. Acho que muitas... Primeiro mês fechava. Eu acho que a gente ia ser preso na primeira semana. Eu acho que muitas casas daquela época, hoje, não... Não, eu digo assim, não. Pela estrutura da casa, cara. Não tinha como. Não saía nem alvará. Hoje não saía alvará. Mas hoje as casas estruturadas não conseguem alvará. Não tem mais. Não tem. As de menor, entrava tudo. Podia tudo naquela época. Não tinha essa. Não tinha essa. Mas hoje, hoje, pra você poder trabalhar na noite, tá muito complicado. É tipo o SX, né? Passou da meia-noite e... Brincadeira. Ainda mais se o homem estivesse lá na frente, pode entrar aí. Tem festas da espalha que eu me lembro lá que a galera filmou. Que se colocasse aquilo fantástico hoje, o cara... E nós ia estar lá em Bangu, velho. Sai fora, eu não. Não, a desgraça que o povo fazia, né? Não, mas, tipo, não era... Assim, pros dias de hoje, já que é tudo... Hoje tá censurado a coisa. É tudo censurado e... Você colocar a meninada pra dançar, já em cima de um palco... Vai complicado. Hoje já não dá pra fazer. Não dá. Aquele que nós fazíamos lá da piscina, lembra? Nós colocavamos a piscina e... E um chuveiro aqui, a guria tinha que ir lá... Como é que é? Noite da camisa molhada? Noite da camiseta molhada. Camiseta molhada. A guria só de calcinha. É, é. Seus Santos e tal. É, é. Era uma cópia do Gugu, né? Era a guria de biquíni, né? De calcinha e uma camiseta. Aí a gente colocava uma piscina naquelas regã. E o chuveiro. Aquelas piscininhas e o chuveiro. Nossa. Aí o Adriano ia lá e ligava o hidráulico lá pra gente. Meu, pensa na situação. Aí derrubava a água da menina, ficava toda molhada. Isso já é motivo hoje pra... Isso hoje se fizer? Porra, gente. Não. Você nem... É a mulher objeto. E essas casas que o pessoal comentou aqui, a maioria é casas conhecidas. Porque na época tinha muito nos bairros. Ó a apoteose aqui, ó. Apoteose. Porra. Apoteose. Tinha muita casa nos bairros, né? Do preto. O preto. O preto. É, antigamente tinha muitas casas em bairro, né? E hoje... Hoje o pessoal não tem mais opção. Não. No nosso caso ali, que a gente tá tendo uma festa por mês... Hoje o nosso caso é só asilo. Pessoal, pode bater cartão que a gente tem uma festa por mês. É. E tá bem tranquilo, o ambiente tá bem saudável ali, tá gostoso. Mas você não tem muita opção hoje mais. Não. Pra você... É que antigamente tinha um público assim que era cativo, né? Ia. Você sabia que todo final de semana aquele pessoal ia... Cada casa tinha seu público. Você já imaginou se fosse hoje nós, vamos dizer hoje... Ó, Renatinho, isso aí era pra tudo nós, viu? Se nós tocando hoje, igual nós fazia naquela época... Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo... Ia. Nós folgava só segunda e terça. Ah, não... Nós não aguentava hoje. Não aguentava mais. Nós não aguentava hoje. Não tem público também. Não, não. Hoje dificilmente você vai conseguir abrir sexta e sábado em seguida. E abria várias casas que eu trabalhei. Quinta, por a Coração Melão. Que hoje é live, né? Isso. Coração Melão. A Coração Melão abria quinta, sexta, sábado e domingo, não. Mas abria já a partir de quinta. Mas o 360 que abria na quarta? Abria na quarta. Quarta-feira. Quarta-feira abria. Eu tocava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tocava uma semana. Já pensou se tocar uma semana? A Coração Melão. A Coração Melão abria sexta, sábado e domingo. É, mas chegou uma época que abria na quinta-feira. Que foi aquele negócio do Cautry lá. É. Que nós abria na quarta, daí o Gilmar começou a abrir na quinta. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro dias. Vamos fazer na quinta, dezenove, então. O quê? Vamos fazer a dobradinha já em outubro. Porra. Vinte e vinte e um. Porra, dobradinha. Imagina, dezenove, vinte e vinte e um, três dias. Suspense. Vamos fazer dia dezenove, que é o nosso festa. É o dia vinte e um, que é a nossa festa padrão. E dia dezenove, na sexta-feira, vamos fazer uma dobradinha. É pra aguentar, começar às seis horas da tarde e acabar a meia noite. Vamos fazer um negócio. Não, daí começa às dez e também às onze. Diferenciar. Vamos fazer um negócio diferenciado na sexta-feira, lá no vinte de outubro. Como é que daí dá pra ser o nome de uma festa dessa aí? Como é que é o nome daquele negócio lá que os caras fazem? Cara, eu ando com a minha memória meio... Eu tô com a minha cabeça lá no salão amanhã. Nossa, maratona. Maratona. Vamos fazer uma maratona aí. Semana inteira de festa, meu Jesus. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta nem o bolso, nem o corpo não aguenta. Se aguentar já dois dias de festa, o cara tem que estar com uma reservinha. Tem que estar. Tem que estar bem. Ah, isto. Galerinha, vamos anunciar quem faturou os convites aí, o par de convites que vão pegar lá com o Lua na lista VIP do próximo sábado. Vinte horas lá na Sociedade Morguenal aí com a festa da Celebration. É muito gente boa. Vamos lá. O Eduardo Menezes. É bem gente boa. É. Querem já dar pra ele, porque ele foi um que interagiu bastante. É. Vamos lá. Pô, Edu. Primeiro convite, primeiro par de convites aí, Eduardo Menezes. Grande Edu, parceiro nosso aí. Saudade de você, meu velho. Edu, Renato Américo. Pô, o Edu, eu acho que ele é meio parente do Renato. Ah, são grandes amigos. São grandes amigos já de... De longa data. De longa data, eu me lembro lá pela madrugada. O Edu é um cara sensacional, velho. Faturou o par de convites aí, Eduardo Menezes. Quem mais? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Lua. Você comanda aí o sorteio. Diga lá, Filipão. Vou fazer uma publicação aqui agora. Certo. Maravilha. Do... No Instagram da Hats. Legal. Se ele der o primeiro like, vai ganhar. Beleza. Beleza, beleza. Galera, aberto o áudio aqui, né? Aberto o áudio. Então tá. Galera, no Instagram, é Hats H-A-T-S. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou fazer um... Hats C-W-B. O Felipe tá acabando ali de fazer um stories. E o primeiro que for lá compartilhar e for acessar, a gente vai fazer um stories aqui agora pra colocar lá com o material no nosso Instagram, da Hats C-W-B. Lá no Instagram, não esquece não, pra você poder dar o ok lá. Só lembrando uma coisa que... Primeiro, curtir vai faturar o par de convites. Diga lá, Marcelão. Ô Eduardo, só manda pra mim lá no meu privado lá o seu nome de quem você vai levar junto. Manda pra mim lá, pra mim colocar a lista VIP lá. Pra vocês irem lá sábado. Beleza? Tem que seguir e curtir lá o Hats. Tem que seguir e curtir. Arroba Hats C-W-B. H-A-T-S é Hats. Tudo junto C-W-B. Pode entrar lá e curtir esse próximo Reels aí. Stories. O Stories. Então entra lá, acessa, você se inscreve no nosso canal e automaticamente já fatura aí este... Segundo par de convites, né, Lua? Isso, isso, isso. Segundo par de convites aí pro Sabadão Sociedade Morganal. A gente curtir tudo junto e misturado. Lá com o Marcelo Bentinezzi, Thomas Bentinezzi, Calil e companhia nessa grande festa que vai ser. Os antecipados estão à venda em qual canal, então, Lua? Conta pra gente. Ah, tem um telefone direto da Celebration. Serviço de Atendimento Celebration. Que se chama SAC. É o SAC Celebration. 9-9-5-5-2-80-70. Fala com o parceiro Dino. Esse é o nosso suporte lá. É. Gente fina. Repete pra gente aí o telefone. É telefone Watts, né? Telefone Watts. 9-9-5-5-2-80-70. Maravilha. Maravilha. Filipe, já deu ok aí? Não. Opa. Então, vamos lá. Podemos sortear outro? Você tem que acessar o Instagram da Hats, H-A-T-S-C-W-B. Acessa lá. Acompanha os nossos stories. Se inscreve e automaticamente você já fatura esse par de ingressos lá pra Sabanão na Celebration. Eu tô acompanhando aqui, ó. Agora tô vendo o nosso chat aqui. O Ito mandou aqui, ó. Só Julinho, né? Confundindo o Piu Piu. Parça Nossa. Parça Nossa, Celso Ribeiro e grandes homens da época. Pura Piu Piu. Quem será que eu confundi aqui, velho? Eu vi a mensagem. Um abraço aí. Estamos juntos. Flávio Aparecido, Tiago. Aí sim, Eduardo. Vai lá sábado, então. Só não esquece de fazer lá. Manda lá pra mim no privado lá que os nomes lá seu e da digníssima. Esperamos vocês lá. Aqui é ao vivo sem enrolação, né? Aqui não tem esse negócio. Aqui já resolve já. É. Pô, depois o Ito me manda um direct aí. Será que eu confundi Piu Piu? Não. Piu Piu com o Frajola? Piu Piu com o Frajola? Porra, não entendi aqui. Nada a ver, cara. O Ito tá até lirando já. Nada a ver, porra. O Ito também tem um estúdio, né? O Ito tá lá? O Ito tá aqui? Não, não. Não, acho que agora não tá mais. Não, não. O Ito tem um estúdio de gravação pra bandas e os negócios e tal. Tá com uma estrutura boa lá também. Confundindo com o Piu Piu, parça Nossa. Ele não vai nem dormir hoje pensando que... Ah, é. Não entendi, né? Celso Ribeiro e grandes nomes da época. Quer dar pro Osni Ramalho? Osni Ramalho. Parceiro? Parceiro. Parceiro. Olha, eu vou te falar a verdade. Não, eu não vou dar pro Osni, não. Sabe por que eu não vou dar pro Osni? Ele deve estar nos... Nossa, olha o Calil Palito. O Osni foi presenteado com o nosso cartão cliente VIP. Ah, então... É... Podemos escolher outro, Felipe, que o Osni já ganhou um cartão nosso personalizado pra... É um cartão VIP, né? Isto. Pô, excelente, então. É, não. Aí sim. Tem, tem, tem. Então, nesse caso, o Osni daí... Vamos dizer assim, o Osni já tá tomando de outro. Então... Né, Osni? Senão não fica brabo, né, Osni? Não vai brigar comigo lá. O Osni é parceiro. Ele tá indo na terceira festa. Então, ele foi gratificado com a pessoa. Pode ir. Samir de Ferra. Samir de Ferra. Não tá aí, mas ele é... Boa. Nosso parceiro aqui. Eu pensei que era pegadinha já, o T. Ferra. Eu, Samir de Ferra. Samir de Ferra. Samir de Ferra. Acabou de faturar o convite. O Calil perguntando se eu era parente do Palito. Palito? O Palito da Clube? O Palito da Clube. Você do Menezes já foi? Foi, foi. O Edu já deu. O Osni tá aqui, ó. Tá na área ainda. O Palito, Palito, parceiro meu aí. Tem que seguir, Osni. Tem que seguir. Se inscreve aí no canal. Arroba Rete CWB. Aí. Tirei o pirulito da mão do Osni. Fica tranquilo, Osni. Vamos prestigiar alguém aí que você... Ah, Osni, eu ia... Parceiro, parceiro. Osni, eu ia lá sábado e falava pro Lu agora. Bom, você pegou meu convite. Agora você me dá um balde de cerveja. Aí, Osni. Osni não bebe só na água. Ah, mas pede um balde, viado. Um balde de água. Osni, Osni é parceiro. Aquela... De 15 contra a garrafa. É. Aguardente. Osni mandando aqui, ó. Ok, tô na área. Tudo certo. Valeu, pessoal. Já respondi o Calil aqui. Aham. Abraço pra você, Calil. Então, você não é palito do palito. Não, eu sou apadrinhado do palito. Apadrinhado. Vou deixar bem esclarecido. Bem esclarecido. Trabalhei com palito na Antena 1. Na Antena 1 e lá no... E na clube. Na clube. Na clube, exatamente. Nossa senhora. Meu pai. E o Bira? O Bira não acompanhou? Foi dormir? Acho que foi dormir. Ah, Bira. Ah, fechou, pessoal. A agenda dele no dia de semana é bem corrida, né? É igual a minha amanhã. Não, vamos... Acho que vamos lá pro Gato Preto agora. Comer aquela costela. Comer a costela. A costela ficou boa a partir das quatro da manhã. E... Lua. Opa. Apanha a nossa garrafinha de cachaça. Eu gostei do presente, Marcelo. É isso aí. É. Ó. Vamos ser obrigado a tomar no sabadão, lá. Eles estão querendo secar essa garrafa mais hoje. É. Eu, como não bebo mais, então... Esse querosene aqui, o negócio tá... Eu acho que eu vou colocar... O meu carro tá bebendo muito, deixa eu colocar num carro isso aqui. Ó, o Eduardo já se manifestou aqui. Deixa eu ver aqui, Eduardo. Cachaça marreta, né? Beleza, Eduardo? Beleza? Eu vou te passar o meu WhatsApp aí. Olha só que eu comento essa garrafa aqui, velho. Daí você me manda pelo WhatsApp, hein? Maravilha. Então, sabadão. Destino Certeiro. Celebration. Sociedade Móriganal, 20 horas. Todos convidados. A gente vai se encontrar lá, pessoal. Sim. E eu vou dar uma passada lá. Sabadão, eu com o Felipe. Vão, vão, antes. É que eles têm compromisso, tá, galera? Você não tá entendendo o que nós estamos conversando, mas eles têm compromisso. Eles também tocam em Casa Noturna. A gente... Eles tocam na Cancun, então... Eles vão dar uma passada lá pra prestigiar a festa. E amanhã estamos na 202. Isso aí. É aquela 202 que ela... A maior tabacaria de pinhais. É. A gente aproveitou o espaço hoje pra bater um papinho e tal. Obrigado, Felipe. Deixa o pessoal mais curioso. Obrigado pelo espaço. Felipe Akel, ex-produtora. Esse é o primeiro de vários que vamos fazer aqui. Tá bom, galera? Lembrar esse pessoal que tá assistindo aí, né? Pra se inscrever no canal aqui e seguir no Instagram também, né? É isso aí. Galera, aproveita a levada aí, se inscreve no canal da RETS. Já manda seu ok aí também pra gente poder compartilhar e espalhar essa mensagem pra todo mundo. E no final de semana a gente se encontra. Toda semana tem? Toda semana tem. Sempre com uma pessoa diferente. E vocês vão estar... E só você enchendo o saco aí. E vocês vão estar daqui a um mês aqui presentes, mais uma vez. Pra anunciar a próxima festa aí. Dia 23 de setembro. 23 de setembro. Uma festa com tema novo. Isso, filho. Quer saber do tema? Vai sábado que vai estar lá já. Não vamos espalhar o spoiler aí, que senão vai... É surpresa e novidade. Mas o negócio é o seguinte. Só vou falar. Prepare o pisante. Não é uma festa do piseiro, né? Não, é uma festa do pisante. Ah tá, beleza, beleza. Noite do que chute. Valeu, valeu. Tomas, obrigado por ter vindo aí, velho. Agradeço o convite. A gente vai se encontrar no sábado lá. Marcelão, valeu, obrigado. Valeu, galera. Obrigado, até sábado. Lua, considerações finais aí. Bom, prazer, vim aí com a turma, conhecer vocês, conhecer o espaço. Legal. Então, a gente tá assim, ó. Sabadão, 20 horas, morguenal, celebration, noite de la tequila. Venha que vai ser um espetáculo. É noite de la tequila. Legal. Galera, brigadasso. Só fica boa com você. Valeu, Lua. Obrigado. A gente se encontra na próxima semana, pessoal. Tá? Informações, Instagram, no nosso direct, HatsCWB. Manda mensagem, compartilha, aproveita, se inscreve. E a gente se encontra na semana que vem. E lá na Cancún... Diga lá, diga lá, Tomas. Mano Cleito acabou de entrar. Chegou no minuto final. Ah, Mano Cleito. Meu pai, o cara chega na... Ó, acabei de chegar. Olha lá, DJ Mano 1. Meu pai, mano. Ô, Mano 1. Sábado tomou lá, pessoal. Mano Cleito, a gente vai se encontrar sabadão. Vou te dar um abraço também, tá? Vai lá, sabadão, que sabadão tem o nosso combinado. Felipe Aqueo na direção. Valeu, valeu. Valeu. Direção, edição, produção. Felipe Aqueo. Um abração aí, até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.